... Boa tarde a todos, quero saudar os senhores vereadores, ao público que nos assiste pela TVL, pela internet, também no plenário, aqui nesta tarde, por haver coro regimental e sua proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos, convido os colegas vereadores a digitarem suas presenças para confirmarem, para confirmar suas presenças, digitando suas senhores para confirmar suas presenças em plenário. Quero já saudar aqui os vereadores que estão conosco, o vereador Marcos da Rosa, nosso vice-presidente, vereador Célio Dias, nosso primeiro secretário, vereador Yantz Yurgui Manta, o vereador Roberto Tribes, vereador Odemar Becker, vereador Zeca Bombeiro, vereador Fábio Fiedler, vereador Wanderlei Paulo de Oliveira, são estes os vereadores que estão conosco nesta tarde, no início desta sessão ordinária. Na sequência, eu quero convidar o vereador Beto Tribes, que receba a nossa convidada desta tarde e a conduza a ocupar assento ao lado do nosso vice-presidente. Então, eu quero cumprimentar e convidar a senhora Karen Rezende, delegada eleita para a etapa estadual da Conferência das Mulheres, inscrita na tribuna livre desta tarde, e a convido para tomar assento junto à mesa. Será recepcionado aqui com seu cão-guia, pelo vereador, primeiro secretário desta casa, vereador Célio Dias. Sempre bem-vinda, dona Karen. Logo, na sequência, ali, consideremos também a tribuna. Dando sequência aos nossos trabalhos, quero convidar para, de acordo com o nosso regimento interno, fazer o momento bíblico desta sessão, vereador Zeca Bombeiro. Vereador Zeca, só um minuto, eu acho que está desligado o seu microfone, por gentileza. Ok, pode reiniciar, vereador Zeca. Muito boa tarde, presidente Mário Hildebrandt, colegas parlamentares que estão aqui nesta casa, a distinta plateia que nos assistem aqui, a todos, a Canarinha, a Evelyn, a todos que nos assistem aqui nesta tarde, a todos que nos assistem em casa, uma muito boa tarde, momento bíblico, Salmos 5, 8. Grande é a glória da tua salvação, de esplendor e de majestade. O sobreviveste, pois o pusestes por bênção, Senhor. Para sempre o enchestes com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo, jamais vacilará a seu favor. Obrigado, vereador Zeca Bombeiro. Na sequência, temos um momento de reflexão sobre o Estatuto do Idoso, para o qual eu convido o vereador Beto Tribes. Cumprimentando a todos que participam da sessão de hoje, leitura do Estatuto do Idoso, capítulo 6, artigos 26 e 27. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitada as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Artigo 27. Na admissão do idoso, em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigia. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Obrigado, vereador Beto Tribes. Na sequência, eu convido o nosso primeiro secretário, o vereador Célio Dias, para que juntos façamos a leitura do expediente desta sessão ordinária. Reunião ordinária, dia 18 de fevereiro de 2016, matéria do Legislativo. Indicações do vereador Adriano Pereira, do vereador Fábio Fiedler, do vereador Ivanás, do vereador Jens Manta, do vereador Zeca Bombeiro, do vereador Marco Antônio, do vereador Marcos da Rosa, do vereador Mário Debran, do vereador Odemar Becker, do vereador Beto Tribes, do vereador Robinho. Todas as indicações constantes na pauta desta sessão ordinária ao Executivo. Requerimentos de votos de pesar do vereador Jens Manta, número 119, 120, barra 2016. Despacho como requer. Matéria da hora do dia, sessão do plenário, única discussão em votação, a seguinte sessão do plenário, sessão do plenário, a consegue, blue, associação dos consegues de Blumenau, a ordem do dia. Projetos em única discussão em votação, seguindo o projeto de lei, projeto de decreto legislativo 921, 922, 923, 924, 925. Todos a ordem do dia. Requerimento do vereador Adriano Pereira, número 108, 109, 110, 111, 112, barra 2016. Vereador Jefferson Flores, número 115, barra 2016. Vereador Jens Jürgen Mantel, 121, barra 2016. Marco Antônio Van Rovers, 113, 114, barra 2016. Vereador Odemar Becker, 118, 2016. Vereador Beto Tribes, 95, 117, 2016. Vereador Robinho, 96, 2016. Vereador Vandelei Paulo de Oliveira, 85, 100, barra 2016. Todos os requerimentos, também a ordem do dia. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Dias. Na sequência, convidamos, então, a senhora Karen Rezende, delegada eleita da etapa estadual da Conferência das Mulheres, que falará sobre o contexto da realização da conferência e que terá apoio do nosso servidor Ari, juntamente com o seu cão-guia, para poder se deslocar à tribuna. Ela tem o tempo de até 10 minutos. Ah, está certo. Certo. Obrigada, boa tarde a todos Eu estou aqui hoje, então, representando todas as amigas e colegas que vão representar junto comigo nos próximos dias 23, 24 e 25 de fevereiro na quarta etapa estadual da Conferência Estadual de Políticas Públicas para Mulheres É um marco muito importante para as mulheres aqui de Blumenau Nós estivemos reunidas, então, no dia 15 de setembro, na etapa municipal E, desde então, nós estamos nessa luta dessa representatividade das mulheres Muitas pessoas ficam pensando assim O que as mulheres, o que nós queremos? Nós queremos representatividade Eu, enquanto deficiente visual, mulher deficiente visual, cidadã, que sou em Blumenau Tenho buscado muito mais representatividade Mas há também mulheres que não têm acesso No dia 15 de setembro, por exemplo A minha inscrição foi feita há 15 dias antes E no dia da conferência lá as pessoas não sabiam que eu tinha deficiência visual E grande parte do tempo, que era intermunicipal, o que aconteceu? As pessoas, as mulheres lá, não tiveram acesso à informação Porque há pouco tempo que se teve Lá estavam mulheres, enfermeiras, doulas Pessoas da sociedade civil, assim como eu O que nós buscamos? O que nós vamos buscar agora nessa etapa estadual? Reconhecimento Nós somos iguais na diferença É isso que é importante Não importa só nós falarmos que queremos igualdade E falarmos apenas de feminismo Nós queremos sermos vistas Nós queremos ter acessibilidade Não apenas falar de inclusão Mas nós queremos ter acessibilidade Não só material em braile Não só material impresso Nós queremos que as pessoas que são As mulheres indígenas tenham acesso Que as mulheres analfabetas possam ser alfabetizadas Que as pessoas que sofrem As mulheres que sofrem violência Tenham acesso a como procurar ajuda Que elas não sejam violentadas novamente Quando vão buscar ajuda em delegacias Que as pessoas, que as mulheres que estão em casas Que não consigam, que estão sofrendo Que possam ter ajudas Muitas mulheres estão em clubes de mães Muitas mulheres estão sofrendo com depressão E elas não precisam ficar exiladas Elas podem e precisam ter ajudas Não ficar só em grupos Vir buscar ajudas nos grupos E sair para a sociedade Nós estamos na sociedade Nós trabalhamos, nós votamos Nós estamos aqui E a importância maior É que em pequenos grupos Nós formemos E é por isso que nós estamos buscando Mais representatividade E nós estamos em busca da criação Do conselho da mulher É isso que nós buscamos Com o conselho da mulher Com o conselho da mulher em Blumenau Nós possamos atingir Nós possamos atingir Não só pessoas e mulheres com deficiência Mas a mulher negra A mulher indígena A mulher que tem o trabalho no campo Porque elas também estão aqui em Blumenau O que é mais importante Mulheres que trabalham As mulheres artesãs também É isso que eu queria falar Isso que é importante As potencialidades de cada uma de nós Eu sou deficiente visual Eu também faço origami E nós estamos nos movimentando Com outras mulheres Com pessoas que têm suas potencialidades E isso é muito importante As usuárias de cães guias também Que hoje em Blumenau somos três Mas que não fique só nessas três Que possam vir outras Outros também Porque não adianta a gente Querer acessibilidade nos ônibus Porque está complicado Ter acessibilidade aos prédios A todos Tem a lei brasileira de inclusão também Que precisa ser revista E nós pedimos ajuda de vocês Porque vocês são a nossa voz aqui Está certo? E nós assim Tivemos muitas dificuldades também Para essa quarta conferência Com a questão de transporte Que agora foi resolvido Na dificuldade das informações E não é porque eu não enxergo Entendeu? As meninas que enxergam também Têm dificuldade E estamos falando assim Em 2016 Falta de processamento de informações Que às vezes chegaram E foram desencontradas E aí ficou para a última hora Nós não queremos as coisas Em cima da hora Nós precisamos de Acessibilidade De rapidez E de respeito E de respeito Só respeito E nada de Ah, porque feminista Isso feminista Aquilo Nós somos só mulheres Somos cidadãs Não só Somos mulheres Precisamos ser respeitadas Somos eleitoras Somos cidadãs Somos pessoas Nós temos os nossos direitos Também E temos os nossos deveres Então estamos arcando com isso É muito importante É muito difícil A gente sair na rua Querer fazer as coisas E não conseguir fazer Eu tenho enfrentado isso diariamente Assim Tenho uma certa dose De bom humor Mas às vezes é difícil Imagina você sofrer uma violência E não saber com quem contar Você vai no lugar Não, aqui não é teu lugar Você pediu Você pediu para ser estuprada Você pediu para apanhar Você anda com roupa assim Você pede para isso Ninguém pediu nada Nós não As mulheres não pediram Nada Nós então Nos reunimos Estamos Trabalhando Estamos nos juntando Para isso Eu não pedi Nada Eu estou aqui falando Em nome das minhas colegas Das minhas amigas Estamos nessa luta Há muito tempo Não é de hoje Né E estamos Simplesmente mostrando Que nós mulheres Podemos Ou de cabelo amarrado Ou de cabelo branco Ou de cabelo raspado Ou enxergando Ou tendo prótese Nos olhos Ou não Sendo cega Não preciso estar com os olhos Deste ou daquele jeito Eu sou deficiente visual Pronto e deu Acabou Eu sou mulher Pronto e deu Acabou Eu não preciso estar com esta Ou com aquela roupa Eu posso ser transexo Eu posso ser de qualquer jeito E é só isso Né A nossa luta está apenas começando É bastante importante E eu fico muito feliz Que a gente tem feito alguns avanços Mas nós contamos Ainda mais Com a ajuda de todos vocês Está certo Me sinto muito feliz Orfeu Meu canguia Está bem feliz aqui De estar junto Comigo Nós estamos enfrentando Bastante Coisas Bastante dificuldades Também Mas Precisamos avançar Muito Em acessibilidade De mais parcerias Com o poder público Também A gente não quer só assim Nossa que legal Você tem um canguia É legal Mas é doído também É doído também Quando nós não somos respeitados Quando os locais Alguns locais Dizem Nossa você é cega Nossa você tem um canguia Quanto mais informações Nós tivermos A respeito Da cegueira Do canguia E do feminismo Nós vamos avançar Ainda mais Está certo Eu agradeço A oportunidade Em meu nome Em nome Das minhas amigas Das minhas colegas E eu espero Que os senhores vereadores Nos ajudem Na nossa implantação Do conselho municipal Da mulher Que eu acho Que tem muitos frutos E nós temos Muito trabalho Pela frente Está certo Obrigada E contamos Com a ajuda De vocês Karen Nós agradecemos As suas colocações A importância Da participação Da mulher Do entendimento Também Dos homens Do respeito E da valorização Do trabalho E que essa Conferência De políticas Para mulheres Seja cheia De êxito Para você E para todos As representantes De Blumenau E que possamos Ter bons frutos E que possamos Quem sabe recebê-la Para apresentar o resultado Dessa conferência No momento oportuno Aqui nesta casa Novamente Mais uma vez Obrigado E muita sabedoria Que Deus abençoe A vocês e a todas lá Senhores vereadores Eu quero lhes passar Mais uma vez Nesta tarde A ordem Dos nossos Pronunciamentos Inicialmente Nós temos Na sequência A bancada Do PDT Vereador Ivan Nats Bancada Do PT Vereador Vanderlei de Oliveira Vereador Jefferson Forrest Vereador Adriano Pereira Líder Bloco Parlamentar PSD PSB PR Solidariedade Vereador Célio Dias Vereador Fábio Fidler Vice-líder Vereador Mário Hildebrandt E vereador Zeca Bombeiro Líder Bloco Parlamentar PSDB PMDB PP e DEM Vereador César Sim Vereador Odemar Becker Vereador Marcos da Rosa Vereador Jantz Jurgi Mantel Vereador Beto Tribes Vereador Marco Antônio Vanhovski Líder do governo Vereador Robinho Momento da presidência Vereador Mário Hildebrandt Então Quero já Também Quero convidar então Já para iniciar os pronunciamentos Desta tarde Vereador Líder do PDT Vereador Ivan Nates Que dispõe no tempo De até oito minutos Boa tarde Colegas vereadores Boa tarde Boa noite Porque não vai nos acompanhar Pela reprisa TVL Boa tarde Que está presente No plenário Servidores Eu Chamo a reflexão De vossas excelências Hoje Do tema Que já é recorrente No nosso município A falta De vagas De creche As mães Cada vez Cada vez mais Sofrando O governo Cada vez mais Prometendo E a resolução Que não chega Todos os dias A gente recebe Reclamações Nosso gabinete Senhores vereadores Da questão da falta De creche No nosso município Um município Eminentemente Industrial Cujas mulheres Começam a iniciar O trabalho Muito cedo E cuja cultura Os coloca Também na atividade Profissional Muito cedo E quando Vêm os filhos Há necessidade De ter Um espaço Público Para que As crianças Possam ser colocadas E a memória De cada um De vossas excelências Aqui presente E de quem nos acompanha É de que governo Vem governo Vai governo Vem governo Vai governo Vem governo Vai governo E não se soluciona Essa questão Da demanda Da vaga De creches No nosso município Quando fui candidato A prefeito Acho que foi em 2006 2008 Estou recordado Eu apresentei Como proposta De campanha A prefeitura De Blumenau Naquela época Uma parceria Público-privada Para a apresentação Para a complementação Das vagas de creche Nosso município Ou seja Que o município Participasse Com uma parcela De pagamento Das Crianças carentes E os pais Pudessem participar Com aquela outra parcela Permitindo que se fizesse A entrega Dessa atividade De exploração Do serviço Que a gente reconhece Que é essencial Que a gente reconhece Que é um direito Da criança Que está garantido Constitucionalmente Tanto no texto Constitucional Quanto no estatuto Da criança Do adolescente Mas que Os governos Não conseguem Por sua própria Ineficiência Ou por falta De critérios De preferências Completar Essa demanda Que origina Da vaga de creches Então quando fui Candidato a prefeito Fiz uma proposta De parceria Público-privada Chamada de creche Social Que é o que já Se aplica Em alguns Países Principalmente Da América Latina E nos países Mais carentes Que dependem mais Do Estado É a parceria Entre o poder público A iniciativa privada E a pessoa Porque as vezes O pai não tem condições De pagar uma creche De 400, 500, 600 reais Por filho Mas ele tem condições De pagar 100, 150, 120, 80 Então seria uma forma De a gente fazer essa demanda Eu convoco a TVL Para liberar uma Uma imagem Uma reportagem Que a gente separou Para vossas excelências Refletirem sobre o tema Quem tem filho pequeno em casa Sabe que as vezes É difícil encontrar alguém Que possa cuidar da criança Para poder trabalhar A solução para a maioria É colocar os filhos na creche Quem pode Paga uma particular Mas quem não tem condições Depende das creches Da rede pública Só que aí começa um outro drama Conseguir uma vaga É e põe drama nisso né João Faltam vagas E sobram pais Na fila de espera Em Blumenau por exemplo Mesmo com as novas vagas Abertas no ano passado 4 mil crianças Ainda não foram beneficiadas Chega de ficar em casa Para mais de 13 mil crianças A difícil tarefa de brincar agora É na creche Um alívio para os pais Que precisam trabalhar Alívio para aqueles Que conseguiram uma vaga né Porque a mãe da harmonia Continua esperando Enquanto muitos pais Deixam os filhos nas creches E começam a trabalhar A Cauana precisa ficar em casa Cuidando da harmonia né Cauana ficou de fora de novo Da matrícula Exato Novamente ela não foi chamada Já teve as chamadas agora No começo do mês Ela não foi chamada E eu estou aguardando Porque eu não consigo Trabalhar com ela E não tenho com quem deixar Familiar trabalha também Então ou eu cuido dela Ou eu trabalho A gente entrevistou ela Em novembro do ano passado Quando trabalhava numa loja Que revendia ferro Cauana precisa se dividir Em atender os clientes E cuidar da filha A pequena harmonia De um ano e nove meses A mãe tenta uma vaga Numa creche de Blumenau Mas por enquanto nada Mas saí já em dezembro de lá E agora como ela não tem creche né Não consigo levar ela para trabalhar No fim do ano passado Cinco mil crianças De zero a três anos Esperavam por uma vaga Na creche A gente procurou A secretária de educação Para saber se esse número Dessa vez diminuiu Hoje nós temos em torno De quatro mil crianças Ainda na fila Mesmo nós tendo Chamado Três mil crianças Três mil crianças Que estavam na fila Foram matriculadas Já desde novembro Até aqui Nas nossas creches No entanto Todo mês Um grupo grande de crianças Se cadastra na fila única Estamos esperando Sete creches Que nós disponibilizamos Os terrenos Cadastramos junto Ao governo federal Eles foram aprovados Foram empenhados Nós estamos aguardando A liberação do governo federal Resumindo tudo Quatro mil pais Ainda precisam arrumar Onde deixar os filhos Aqui em Blumenau Então senhores Quatro mil vagas de creche Eu não acredito Que o governo criou As três mil vagas Que a secretária falou Eu não acredito Que ele criou As três mil vagas O que abriu Foi crianças Que saíram Da creche E foram para a escola Para o ensino regular E isso aconteceu As crianças saíram Entraram na idade Que agora foi antecipada E foram para a escola Aí essas vagas abriram Agora o governo Não construiu creche nenhuma O governo Não construiu creche nenhuma A secretária Elenice Luqueta Não abriu vaga nenhuma Tem que parar de mentir Para a população Vereador Fábio Fidler Obrigado Ouvimos em a parte O vereador Fábio Fidler Vereador Ivan Eu quero Acompanhando o seu raciocínio aqui Lhe parabenizar Pela colocação Que faz Em relação A alternativas De vagas em creche Eu já falei Sobre isso Na tribuna E queria me solidarizar Vossa excelência Chegou a hora De termos soluções Mais criativas Como Ou a criação Da proposta De vossa excelência Que eu não conheço Profundamente Mas sim O credenciamento De creches privadas Para que a população Possa ser atendida Nós precisamos Em outros municípios Já acontece Nós precisamos Desmistificar Esse monstro Que está institucionalizado E que a gente não pode Fazer isso E dar alternativa A população Para que ela possa Através Das creches privadas Ter a sua demanda Pública atendida Parabéns por levantar Esse assunto Eu só queria Levantar isso Novamente com o senhor Porque eu também Sou adepto A essa Possibilidade De ampliação Das vagas Através da iniciativa Com a parceria privada Obrigado Vereador Fábio Fiedler Eu também penso Da mesma forma Nós precisamos Encontrar uma solução Se o Estado Não dá conta É nosso papel Aqui Encontrar uma solução Para a resolução Dessa grave crise Que seja Pela parceria Do poder público E da iniciativa privada Pela parceria Da iniciativa privada Mas a solução Tem que ser dada Obrigado Vereador Fábio Vereador Adriano Pereira Ouvimos em a parte Vereador Adriano Pereira E após a conclusão Do vereador Adriano Pereira Vossa Excelência Vereador Ivanatos Tem dois minutos Para a conclusão De seu pronunciamento Vereador Ivanatos Quero cumprimentá-lo Pelo pronunciamento E dizer que Essa é a realidade Que a gente tem que Realmente trazer à tona E mostrar para a sociedade Que talvez vai ser Bem diferente Daquela que estão anunciando Que vai passar no próximo Globo Repórter de sexta-feira Do show Da dança Da tradição Da música Da alegria Tudo isso aí Muito bonito Mas essa verdadeira realidade Que afeta a vida Dos blumenauenses Dos pais e mães De nossa cidade Sem creche É a que realmente Nós aqui temos que nos preocupar E nós aqui realmente Temos que debater E buscar soluções E concordo com o Vossa Excelência Quando diz que foi maquiado Esse número de vagas Criadas pela atual gestão Porque trabalharam com aquela lógica Da diminuição do período integral Para o período de apenas Quatro horas Quando o governo federal Deixou claro Que era no mínimo Quatro horas E o governo municipal De Blumenau Optou pelo mínimo Em vez de o tempo integral Das crianças aqui na creche Aí maquiaram o resultado E está aí A matéria bem clara São quatro mil vagas Ainda na fila de espera Parabéns, vereador Obrigado, vereador Adriano É... Colegas A gente tem que enfrentar Fazer os grandes desafios Que a cidade precisa fazer É com seriedade É com seriedade Não é inventando números Criando dados Não é? Não é isso Com relação ao vereador Adriano Com relação ao programa O programa que deve passar Na sexta-feira na TV Globo Que vai mostrar A Alemanha sem passaporte Eu fico imaginando Senhores vereadores Um ministro De Estado Lá em Brasília Com dois recursos Para liberar Ministro Da Integração Nacional Dois recursos Para liberar Um pacote aqui Para o Nordeste Onde a fome A pobreza impera E aqui O mesmo recurso Para mandar para Blumenau Região do Vale do Itajaí Eu fico imaginando A cabeça de um ministro De Estado De Integração Nacional Tendo que escolher Entre as dificuldades Do Nordeste E a riqueza Do Vale do Itajaí Que vende na televisão Para onde ele vai mandar o dinheiro Para onde o ministro De desenvolvimento Vai mandar o dinheiro Se ele tiver que escolher Entre o Nordeste E a sua pobreza E as suas necessidades E o Vale Alemão E o Vale Alemão Europeu Rico Milionário Onde tem creche Onde tem emprego Onde tem riqueza Para onde o ministro Vai mandar o dinheiro E a quem beneficia Esse tipo de mídia A quem beneficia Esse tipo de mídia Colegas vereadores Que vai vender Lá fora Uma cidade Que não existe Quem se beneficia Com a imagem De que nós somos ricos Que nós somos alemães Poderosos Europeus Quem se beneficia Com essa imagem Eu imagino O cara lá no Belém do Pará Na frente da televisão Sem ter emprego Vendo aquela propaganda Primeiro ônibus que tem O Vale Europeu Lá está cheio de riqueza Dinheiro Salário Cresce Escola Obrigado Seus vereadores Ok Vereador Ivan Atos E agora na sequência Iniciamos a falação Dos vereadores Da bancada do PT Inicialmente Vereador Vandeleiro de Oliveira Que dispõe do tempo De até 5 minutos Presidente Vereadores Saúdo a todos Assim como saúdo Quem está conosco No plenário Nesta casa Especialmente O movimento Que as mulheres Porque aquilo que era Aquilo que era O brinco Da cidade de Blumenau Que era o nosso Samai Com aquilo que fizeram Nos últimos anos Em Blumenau Confundindo Samai Com o Odebrecht Odebrecht Foz E tudo mais Esta balbúrdia Que aprovaram Inclusive nesta casa Hoje o Samai Hoje o Samai Agoniza Tanto na estrutura De pessoal Quanto na estrutura De atendimento Geral A nossa população E quando os senhores Não tem tese Não tem tese Vocês conhecem Este relatório aqui Os decretos municipais Sabem quantos decretos municipais Nós temos na última década E nos últimos anos Em que Blumenau Retira Vereador Ivanates De grandes conglomerados Na cidade de Blumenau De belíssimos E luxuosos Prédios em Blumenau O prefeito de Blumenau A estrutura de Blumenau Isenta esta estrutura Do pagamento do IPTU Que é imposto Do município de Blumenau Também isentam Senhoras e senhores Esses empresários Do pagamento do ISS Que é imposto de Blumenau No mínimo 25% para a educação E no mínimo 15% para a saúde Vaza Não vem Por isto não tem creche Por isto tem dificuldade Em avançar na saúde Eu peguei aqui Simbolicamente Só para vocês terem uma noção E depois quem quiser O relatório completo Os decretos são reais As datas são reais As empresas Eu protegi neste momento o nome Mas ela é de domínio Público Uma empresa que tem Milhões de metros quadrados De área construída Milhões de metros quadrados De terreno No município de Blumenau Ela está isenta De 100% do IPTU Entre 2015 e 2019 Outra empresa Não menos importante Com cerca de pelo menos Mil trabalhadores A sua disposição Não é 2015 e 2019 É de 2016 a 2020 100% do IPTU Enquanto isso O Zezinho O Joãozinho E euzinho E vocêzinho E vocêzinho Que está lá em casa Recebeu o teu carnê do IPTU Com cerca de até 300% de aumento Que colocaram Nas nossas costas No último período Você recebeu Você terá que pagar Se não pagar Vai para a dívida ativa Vai ter que responder No poder judiciário E pagar honorários De advogado Mais uma outra empresa Com outro decreto 100% do IPTU E SS No valor de até 612 mil reais Ela vai deixar de recolher Aos cofres públicos Do município de Blumenau Até 2025 Pouca coisa né Mas esses recursos Senhoras e senhores E nesse relatório Aqui está o restante Esses recursos São recursos Que representam Milhões e milhões de reais De recursos diretos Que era para estar Em Blumenau E que acabam Não pingando Na conta de Blumenau E depois pode ir A outra empresa Que vai até 2024 Então eu estou trazendo Isto aqui São números reais Dados exatos Números que são Escondidos Da nossa população E que nós Enquanto vereadores Temos a responsabilidade De fiscalizar E acresça-se a isso Senhoras e senhores Acresça-se a isto Outras ações Que são tomadas De forma deliberada Que prejudicam Sensivelmente A cidade de Blumenau Presidente Poderia me conceder Mais um minuto Para eu concluir O raciocínio Mais um minuto Para a sua conclusão Vereador Pensem comigo Só para exemplificar A Risotolândia Veio para cá E leva Milhões de reais De Blumenau Com a merenda Todo o lucro Todo o patrimônio Da Aldebrecht O lucro dela Vai para o Rio de Janeiro Vai para o Rio de Janeiro Vai para São Paulo Vai para a Bahia A Piracicabana Veio para cá Daqui um pouco Ela está buscando O seu resultado positivo E a Piracicabana Irá para onde? Vai para Piracicaba Para Manaus Para Brasília Para São Paulo Para o Rio de Janeiro Não sei para onde Vai o recurso Que o Constantino Vai arrecadar Aqui no município de Blumenau E os constantes governos Dos últimos mais Mais ou menos Dentro da última década Tem empobrecido A cidade de Blumenau E vereador Jefferson Poderia eu aqui Fazer o levantamento De todas as construtoras Que executam obras No município de Blumenau Enquanto as construtoras Que realizavam obras No município de Blumenau Estão passando A pão e água Estão empobrecendo Blumenau E aí está faltando dinheiro Para as políticas públicas De educação De saúde De assistência De habitação Porque são áreas Que tem recursos Garantidos E destinados Da receita Corrente líquida Do município Então parem Com a conversa De dificuldade Blumenau A dificuldade Foram vocês Que construíram O que estão construindo E enganando A nossa população Era isso na tarde de hoje Na sequência Ouvimos ainda A bancada do PT O vereador Jefferson Flores Que dispõe Do tempo De até 5 minutos Boa tarde Senhor presidente Senhores vereadores Quem nos acompanha Aqui no plenário E também pelos veículos De comunicação Do nosso Parlamento Municipal Senhores Repercute na cidade E a população Cobra E o Ministério Público Instaura O inquérito civil Para cobrar Responsabilidades E o cumprimento De um contrato Recente Contrato Emergencial Com a empresa Piracicabana Vamos a algumas Reflexões Que eu acho Que a comunidade Tem que fazer Para que essa situação Do transporte Se resolva Primeiro Por que o MP É que cobra A execução Do contrato Emergencial Não é responsabilidade Do CETERB Não é responsabilidade Do executivo Municipal Que assinou O contrato Cobrar Exigir O cumprimento Do contrato Por que o Ministério Público Tem que instaurar O inquérito civil Para cobrar O cumprimento De um contrato Sendo que nós temos O CETERB Como responsável Pela fiscalização E o executivo Municipal Como a outra Parte do contrato E a outra parte Que sofre É o povo Por que? Cabe algumas Reflexões E eu não quero Entrar Na relação Pessoal Na relação De corporação De sociedade Que é a maçonaria Entre membros Do Ministério Público E o Prefeito Acho que isso Não veio ao caso Mas Por que O Ministério Público Estaurar E Membros Do Ministério Público Ir para a imprensa E de cada Cinco palavras Que falam Quatro Elogiam o Prefeito Dizem que o Prefeito Está fazendo a coisa correta Mas no entanto Entram com o inquérito civil Estauram o inquérito civil Para cobrar A responsabilidade do Prefeito Queria entender isso aqui E acho que a população Também tem que entender Porque quem está pagando E quem está sofrendo Com esse caos Do transporte É a nossa população É o povo da cidade Cabe isso Para analisarmos Segundo, senhores Na última sessão Essa casa Mais uma vez Demonstrou O seu tamanho Essa casa Mais uma vez Mostrou Como se é pequena Perante a cidade De Blumenau Nós votamos O remanejamento Financeiro Da área Da educação Para Urbanizadora Uma vergonha Base do governo Aqui O vereador Marcos da Rosa Honrou os cargos Comissionados Que indica lá Todo mundo aqui Defendeu e votaram Para retirar O recurso da educação Canarinha Fizeram isso Vamos fazer Algumas reflexões Aqui Primeiro Orçamento Estimado Para a educação Para o exercício 2016 Verador Vanderlei 315 milhões De reais 315 milhões 2 milhões Retiraram De uma rubrica Essa rubrica É Deixar claro É recurso Da educação Recurso da educação Para aportar Na urbanizadora Esses 2 milhões É recurso Já materializado Não é estimado Não é previsto É recurso Que já está no caixa Já está no caixa Se não chegar Os 315 milhões Que era o orçamento Previsto Investido Na educação Pode contabilizar 2 milhões A menos Que foi retirado A educação Para aportar Na urbanizadora Vamos lá Aportar na urbanizadora Sociedade Economia mista Maior acionista É o município Abarrotado E cargo comissionado Indicado pelos vereadores Não é vereador Marcos da Rosa Abarrotado E cargo comissionado Indicado por vereadores Gente lá Que ganha De 6 mil A 9 mil reais De 6 mil A 9 mil reais Tem dispensa De licitação Não precisa Apresentar Menor preço Para poder Prestar serviço De procedimento Listatório Subcontrata Empresas Subcontrata Empresas Para prestar Serviço Isso é Urbanizadora Hoje Não paga Os encargos Trabalhistas Dos trabalhadores FGTS E NSS Perdeu As certidões Negativas De débito E estava Exercendo Contrato De forma irregular Só mais um minuto Para concluir Presidente Só mais um minuto Mais um minuto Para a sua conclusão Obrigado Presidente Estava prestando Contrato De forma irregular Vem para a Câmara Dos Vereadores E nós retiramos 2 milhões Da educação E o que me espanta É que parece Que não teve peso Na consciência De ninguém aqui Para Aportar Na URB Para aportar Na URB Enquanto Mães Entram em contato Aqui Para fazer Vaquinha E vender rifa Para comprar Ar-condicionado Para as escolas Pastelada APP Pastelada Brechó Tudo Feiras Tudo Feito pelas APPs Para poder Inclusive Pagar Telefone Das escolas 4 mil Vagas É o déficit Do município Napoleão Quando entrou Era 3 mil É 4 mil Hoje O déficit Vagas No município Senhores 4 mil Quanto as creches Do governo federal Para não dizer Que não falei Das flores Nós estivemos lá Conseguimos as creches Lá No FNDE A última informação Que eu tinha É que não tinha sido Feito procedimento Estatório Ainda por mudanças Na ordem Do procedimento Estatório Via Nacional Agora Senhores É lamentável É lamentável A retirada De 2 milhões Da receita Corrente líquida Recurso materializado Para aportar Na urbanizadora Da forma como Vem sendo ministrar Nos últimos anos Obrigado Na sequência Ouvimos O líder da bancada Do PT Vereador Adriano Pereira Antes da fala Do vereador Adriano Quero saudar aqui A nossa suplente Evelyn Huchers Suplente vereador Também o presidente PT Eder Lima O Walter Salvador Presidente PRB E o nosso ex-vereador E presidente PSC João Beltrame São bem vindos Aqui em nosso meio Vereador Adriano A tribuna é sua Pelo tempo de até 6 minutos Boa tarde a todos Acrescentando os cumprimentos Já feitos pelo presidente Zenaide Lá do bairro da Aveira Também Arlete Todos os demais Aqui no plenário Que nos acompanham Também através da TVL Internautas Quero enxergar as fotos Da visita que fiz Lá na rua Joaquim Carlos de Souza Na Aveira Grande Aos fundos da residência Do senhor José Da senhora Estela Onde o descaso Do poder público Toma conta O esgoto a céu aberto Proliferação de mosquitos Doenças Ratos Esgoto a céu aberto Como falei Onde justamente Estamos ouvindo falar Do problema da dengue Do zika E etc Atrás dessa residência Localizada no número 1616 Que por sinal Corta a propriedade da família Com a extensa tubulação de 60 E várias caixas coletoras Onde tem tubos quebrados E filtrações Caixas sem fundo Vazando todo o esgoto Um verdadeiro inferno Não apenas para essa família Vereador Beto Tribes Mas para os vizinhos Danificou já o calçamento Da rua também Devido a essa situação E a proliferação De doenças É grande E aí eu pergunto Cadê a Secretaria De Serviços Urbanos A Secretaria de Saúde A Secretaria De Vigilância Sanitária Várias indicações feitas E até agora nada E depois não adianta Vir aqui falar em campanhas Campanhas de combate A isso De prevenção E etc Quando a realidade Nas comunidades É justamente essa Que nós estamos vendo aí Fotos também Da rua Herman Miller Ering Mais uma vez estivemos conversando Com a moradora Da rua Que desde 2013 Está esperando uma solução Para o problema no calçamento Tem as fotos aí Inicialmente Alegaram que não era oficial Onde provamos a legalidade da mesma E a própria placa verde ali Mostra Está ali fixada Já mostra que trata-se De rua oficial Vereador Zeca Bombeiro E o secretário Rafael Ienz Esteve em loco no local Como sempre nos atende Com aquela conversa de bom moço Bacana Mas na verdade Não resolve nada O Rafael Ienz Tem se mostrado Um grande enrolador Como muitos Nessa administração Napoleão e Jovino O líder do governo É outro Que tem me alugado Fiz alguns pedidos A ele Em nome da comunidade Até agora nada Mas nada mesmo E que diga o povo Lá da Figueira Vereador Robinho Por exemplo Do loteamento Tonedite Rua da Glória Onde temos reivindicado Melhorias Implantação e iluminação Pública E nem vou falar Dos ofícios 2013, 2014, 2015 Indicações e requerimentos Mofando Na espera Para serem atendidos Na comunidade E não adianta Como tem vereador Aqui nesta casa Que fala Que tem que levar O conhecimento Do secretário Que eles precisam Saber do problema O secretário Rafael Ienz Vereador Ivan Atos Fez visitas em loco Comigo Em vários lugares E comi assessoria E outros Mas depois não resolve nada Falam que é pré-candidato A vereador Mas se for Vereador em rolão Para ser um vereador em rolão Como tem sido Como secretário Desse tipo A sociedade já está De saco cheio Cito outro exemplo De descaso Por parte da Secretaria De Serviços Urbanos A manutenção Vereador Vanderlei De Oliveira Na rua Reinaldo Gutz Desde 2013 Também abandonada Na velha pequena Mais uma vez Não deram manutenção Apenas na metade da rua Alego que o trecho Embora Pertence ao perímetro Urbano de Indaial Só que tivemos Uma lei aprovada Nesta casa Doutor Euclides Que aqui autoriza A manutenção Até o fim Da extensão Da Renault Gutz Então nem a lei Não está sendo cumprida Secretário Rafael Iense Está aqui Renault Gutz Tem lei Aqui para você Poder executar Aquele serviço Então faça a favor De atender a lei Enfim Tem alguns vereadores Que vão falar Obviamente Sobre a visita Na empresa Piracicabana Desculpa Lata velha Errei de novo Piracicabana Isso Alguns vereadores Estiveram lá Para conversar Com o representante Da empresa Fazer questionamento Reivindicações Enfim Onde fui um dos que Fez vários questionamentos O vereador Jefferson Também fez vários outros Em nome da nossa bancada Ouvimos várias desculpas Falas que estão buscando Melhorar E tal Mas também ouvimos Os motoristas e cobradores Muitas reclamações E com razão E que estão E que estão até agora Sem ter suas carteiras De trabalho Assinada Estranho isso Como pode trabalhar Dessa forma Pois a empresa Alegava que não podia Contratar Porque as empresas De consórcio Siga Tinham que dar baixas Nas carteiras Agora que isso foi resolvido E já faz tempo Ainda não registraram Os motoristas e cobradores Questionei sobre as condições De trabalho Sobre a questão Dos cobradores E não senti O interesse De resolver de forma breve Sequer a condição Da maioria De não ter Sequer o banco Espaço adequado Para exercer O seu papel Cobrei os atrasos Cortes das linhas e horários Linhas que ainda não voltaram A operar Uma série de coisas E que bom Que agora o Ministério Público É um pouco demorado Mas está começando A exigir dessa nova empresa Também algumas coisas Porque aqui em Blumenau O povo merece qualidade Respeito Dignidade Bons serviços Paga por isso E estamos cansados Desse descaso Essa vergonha No transporte público Com os usuários E os trabalhadores Vamos acompanhar Um pequeno vídeo Com a ajuda da TVL Recente O mais recente Faz parte Dos filmes Da novela Piracicabana Só mais uma cena comum Dos novos ônibus A porta não abre A porta não abre? Mas antes abriu? Tem um cúmulo? Antes abriu? Alguém ajuda a senhora ali Porque a senhora Não vai conseguir Cadê o homem aí Para dar uma mão A empresa vai ter que comprar Uma blusa nova Além de botar Uma porta nova aí É um cúmulo Senhora não Fica na frente Deixa eu filmar Senhora Deixa eu filmar Para mandar para Henrique Recó Para eles Mostrar para o nosso prefeito Como ele está tratando O nosso povo O povo que elegeu ele Infelizmente A gente poderia ver Vários outros vídeos Várias outras fotos Aqui Passar a tarde inteira Vendo esse descaso aí Que o povo lá fora Está sofrendo na pele Não sei se isso aí Vai ser matéria também No Globo Repórter Sexta-feira Ou se vai ser Como falei Shopping Dança Alegria Que faz parte também Vereador Beto e Bessa Obviamente que faz parte Mas não se vive disso Não sei se vão mostrar Um trecho daquela matéria Sobre a falta de vagas Em creche Que está repercutindo Essa semana Sobre como é Em dias de chuva Nossas ruas Com macalama Agora é o pó de barro Misturado com pedras Para tentar enganar o povo Em muitas ruas Se vão mostrar a saúde Onde só No SF Que mostrei na sessão passada Lá na rua Bahia Trinta medicamentos Estão em falta Só no SF Enfim Filmes lindos Sobre a nossa cidade Vimos muito em campanhas eleitorais Não foi diferente Na campanha do prefeito Napoleão Campanhas publicitárias Na TV É legal as matérias Não podemos esquecer Que falam da nossa cidade Show de bola Enfim Mas não podemos esquecer Das duras e tristes realidades Atrás de tudo que falam Que é lindo e maravilhoso Em nossas comunidades Em nossos morros Em nossas periferias Em nosso dia a dia Onde o povo sofre E não é pouco Vota Acredita Se ilude Se decepciona E exige mudanças E nós aqui da bancada Do Partido dos Trabalhadores Vamos continuar atentos Cobrando E sempre atentos A toda essa triste realidade aqui Que tem E precisa de solução Obrigado pelo tempo Muito bem Ainda pela bancada Vereador Vanderlei foi o primeiro Na verdade Então o vereador Célio Dias Agora sim Pelo bloco parlamentar PSD PSB TPR E solidariedade Dispõe do tempo De até 4 minutos Para o seu pronunciamento Senhor presidente Senhores vereadores Aqui cumprimentar A todos que nos assistem Pela TVL E pela Internet Cumprimentar também O João Bão Trame Nosso Meu vice-presidente Como presidente do legislativo Sempre nos prestigiando aqui Nas nossas sessões Um lutador incansável Aí pela região Do bairro da Velha Senhor presidente Eu estou dando entrada Nessa tarde Dinuou novamente Com o projeto Que determina Dispõe sobre a obrigatoriedade Dos hipermercados E supermercados Disponibilizar E funcionário Para auxiliar Os deficientes visuais E suas compras Vamos ver se dessa vez Eu vou conseguir ser mais Ter mais poder Nesse parlamento De que o CDL Da outra vez Eu fui derrotado Dessa vez eu vou Estou que nem o Cesar Sino De estacionamento Água mola e pedra dura Tanto bate que fura Não é professor? Vamos tentar de novo E também um projeto novo Que determina a instalação De circuito interno De filmagem Dos estabelecimentos Denominados Pet Shopping No município Blumenau Que há denúncias aí De pessoas que tem Pet Shopping Viram a febre isso E acabam maltratando Os animais Esses vídeos aí De circuito interno Podem inibir um pouco Essas ações Senhor presidente Vou também entrar Com requerimento Nessa tarde Senhoras vereadores Questionando aí A Odebrecht Ambiental Reclamação Vereador Becker Ali do loteamento Larissa Loteamento Luisa Que existe uma estação De tratamento de esgoto Que está fedendo ali Então eu Me parece que existe Um número aí De 50 a 70 Locais desses Estação de tratamento De esgoto Em loteamentos E saber como que anda A situação Desses Dessas estações Se a população Está sendo cobrada Porque se está sendo cobrada Tem que fazer O tratamento adequado E não pode Essas estações Ficarem fedendo Também Então vou entrar Com requerimento Nessa tarde Concedo vereador Concedo uma parte Até porque sei que Depois do meu livro Do governo Vai me ceder aí Uns dois minutos Para me poder concluir Com a palavra em a parte Vereador Vanderlei de Oliveira Vereador Célio Obrigado pela informação E sobre Caso em concreto Do loteamento Larissa Quero pedir a vossa excelência Para lembrarmos Depois da sessão Eu tenho documentos Em que já constatei Algum tempo atrás A irregularidade Inclusive foi objeto Se não me falha A memória De denúncia Na agir Na agir Sobre essa situação E eles foram lá Deram uma engambelada Na população Foi engambelada Em todo mundo E se vossa excelência Traz o assunto aqui É verdadeiro Vão juntar os documentos E com certeza Vossa excelência Terá minha parceria Para efetivamente Buscar solução Para o Larissa E para todas as outras áreas Que eles estão fazendo O mesmo serviço Em Porca Leandro A cidade de Blumenau Parabéns Obrigado vereador Obrigado vereador Dendo aí Anexo A sua parte O meu pronunciamento Eu acho que É uma empresa Que está prestando Serviço Para o município E a documentação Tem que estar regularizada Tem que ver Se existe licenciamento Seja ele ambiental Estrutural Hidráulico Então isso nós vamos Cobrar Também vereador Ivanates Nessa tarde Gostaria de falar Sobre O artigo 107 Sobre Que hoje até de manhã O meu filho me ligou Me cobrando Ô pai Tirou dinheiro da educação Para botar para a FURB Não meu filho Não é bem isso Ele como é aluno da FURB Eu falei Não Esse era o artigo 107 Não é o dinheiro Das crianças Do Do ensino fundamental É que tem um outro Que coloca a notícia E assim O Facebook Aceita tudo Né Esses dias eu juro Eu jurava como era a verdade Um extraterrestre no Facebook Né Eu vi lá uma foto Jurava que aquilo era a verdade mesmo Até fui pesquisar na internet Que porra acharam Um ET Né E não era Não era nada verdade Não era verdade Então em vez de quando Eles acham Coisas Que não existem Mas conseguem botar no Facebook Isso foi uma coisa A Câmara aqui Não aprovou Retirar dinheiro Do ensino fundamental Para mandar para a URB Se retirar do artigo 107 Né Da nossa lei orgânica Que é um dinheiro Que vai para a FURB Que na verdade nunca vai Porque na verdade Aquela FURB É uma bagunça É uma bagunça Que nós sabemos aí Existe Eu já fiz denúncia Dessa tribuna Em que o reitor Prestava serviço Para a universidade Pasme Vereador João Beltrame A O próprio reitor João Natel Presta serviço Para a universidade E ele veio O cara nessa tribuna E confirmou Depois dessa confirmação O Ministério Público Vai Acabar entrando com Ação De improbidade Não entrou Só para concluir Vereador E o Renato Aí agora eu descobri Que o texto Que um Não vou falar aqui O nome dele Mas um Contador Que foi exonerado Servidor de carreira Da FURB Que tinha um cargo Comissão E que não poderia Ter sido exonerado Pelo reitor Porque fez um desfalque Que pelo jeito Passa da casa Dos dois milhões De reais Que é motivo De uma sindicância Interna da FURB E também De um inquérito policial Esse contador Tinha uma empresa De entulho Que trabalhava Para a universidade Ele era o dono Da empresa Ele pensou Se o reitor Faz também Faço Então como eu estava Dizendo Isso é uma barbulha Então eu quero Aqui ceder Para o Vereador Ivanates Aí uma parte Concedo uma parte Ao vereador Ivanates Peraí do Célio Eu estava Atentamento E ouvindo o discurso De vossa excelência Vossa excelência Disse Só para me compreender Que o reitor Foi contratado Pela universidade Ou empresa do reitor Para prestar serviço Para a própria universidade Porque se isso é verdade Então nós estamos diante De uma lésia pátria Da FURB Digamos assim Um crime Que precisa ser investigado Pela casa Eu solicito Vossa excelência Se tiver informações Por escrito Que distribua Os colegas vereadores Porque isso é proibido O vereador Prestar serviço Uma empresa Ou gestor público Que presta serviço Para a empresa Que ele gestiona Isso é vetado Para o dono E o dono legal Então se você tiver Um documento Por favor Eu gostaria de recebê-lo Presidente Me concede mais Mais um minuto Para a sua conclusão Só um minuto É um minuto Mais dois minutos Minutos e trinta Obrigado Vereador Zeca Obrigado Vice-presidente É vereador Ivan Nath Na época Inclusive Cheguei a fazer Essa denúncia aqui Vossa excelência Inclusive na época Era ali do governo Ou não estava Presente aqui Na Na sessão Mas o reitor Inclusive Veio aqui O vereador Vanderey Está muito bem Lembrado disso E confirmou Que realmente Ele não via Nada de mais A clínica dele Prestar serviço Para a FURB Mas o que me deixou Impressionado É que existe Uma ação Hoje No Ministério Público Contra O contador Que prestava Serviço De entulho Para a universidade E aí É o seguinte Aí veio Essa questão Agora Da retirada Do dinheiro Para a FURB E aí eu pensei Eu comecei a analisar É uma autarquia Do município Uma empresa Assim como a URB É A URB É uma empresa De economia mista A FURB É uma autarquia Uma autarquia Que não é fiscalizada Pelo Tribunal de Contas Me corrija O vereador Vanderlei Se eu estiver errado Não é fiscalizada É fiscalizada Pelo conselho Que quem praticamente Nomeia É o reitor Quer dizer Aquilo virou Literalmente Uma Bagunça Ninguém Fiscaliza Por isso Que eles fazem O que querem Inclusive Vou até Sugerir De 2.1 Com essa casa Aqui Faz uma proposta De CPI Para nós Colocar a FURB A limpo Ou se nós A gente privatiza Aquilo de uma vez Vamos lá Conversar com o prefeito Privatiza Porque Uma pessoa Muito ligada A mim Foi lá Pediu um histórico Escolar Pagou 41 reais Pela cópia Por duas folhas Impressão De duas folhas Que é um direito Que ele tem Porque ele saiu Dali Ela fazia direito Aqui para pagar 900 Foi para o Unicel Paga 600 E ela foi pegar Um histórico Escolar Duas folhinhas 41 reais Um crédito Quer dizer Isso é um Um absurdo Então assim 2.2.1 Essa casa Faz uma CPI Para esclarecer Aquilo Para esclarecer Ou se não A gente entra Com uma proposta Para privatizar Pronto Porque Alguém estuda De graça Na FURB Não Porque se tiver Alguém que estuda De graça Na FURB Que não seja Das bolsas De estudo Do governo federal Do Suzi Do Enem Não sei de onde Que é a FURB Que paga de graça Uma época Os alunos da FURB Os filhos Dos funcionários Da FURB Recebiam Tinha uma época Não sei se hoje recebe Bolsa de estudo Mas se tiver Alguém que estuda De graça Na FURB Que se apresente Aqui Porque eu não conheço Então seu presidente Seria isso que eu tinha Nessa tarde Quero aqui Agradecer a atenção De todos Vereador Fábio Fidler Vossa Excelência Tem a oportunidade Agora de fazer O seu pronunciamento E dispõe do tempo De até 4 minutos Para Fazê-lo Senhores vereadores Muito boa tarde Boa tarde Mesa diretora Senhores vereadores Uma boa tarde especial A quem nos acompanha Aqui através do plenário Da Câmara Municipal Ao meu amigo Paulinho Lá da Vila Plumberg Vila Feliz Nosso novo presidente Da Associação de Moradores Eleito Esta semana Nesse final de semana Meu amigo Cebola Nosso suplente Vereador Da coligação Prazer poder Recebê-lo aqui Prebianca Outros amigos Boa tarde especial A você que nos acompanha Através das câmeras Da TV Legislativa Bem como através Da internet Senhoras e senhores No dia de hoje Eu quero fazer uma reflexão Com os senhores Em relação A segurança pública E quero destacar Senhores Quero destacar A entrevista Concedida Hoje No jornal De Santa Catarina Pelo delegado Regional Que Já há 12 anos Comanda A nossa delegacia Regional Envolve mais de 12 municípios E faz De verdade Ele e sua equipe Vereador Robinho Das tripas coração Pra poder tocar A nossa Polícia Civil Aqui no Vale De Itajaí Hoje pela manhã Lendo o jornal De Santa Catarina Lendo cada resposta Dada pelo delegado Rodrigo Marquete Ao jornal De Santa Catarina A gente Tentando se colocar Na posição Vereador Zeca Bombeiro De agente público Na construção De uma cidade melhor De um estado melhor A gente sente Na pele Só lendo Vereador Beto Tribes O que sente No dia a dia O delegado Rodrigo Marquete A sua equipe De policiais De comissários Toda a sua equipe Técnica Da delegacia E o que sente A segurança pública Do estado de Santa Catarina Ele foi muito franco Muito sério Muito claro Quando afirma E a gente tem que dar coro A isso De que faltam Policiais Falta efetivo Pra Polícia Civil Aqui do Vale Itajaí O delegado Rodrigo Marquete Foi muito claro E muito sincero Quando diz aqui Que precisou mudar A própria divisão De investigação criminal Da Polícia Civil Que tinha muito mais Possibilidades e quadros Pra poder priorizar O atendimento Pra poder priorizar As investigações Pra poder reformular A engenharia administrativa Da Polícia Porque não consegue Com seu efetivo Cumprir tudo O que precisava cumprir Aqui no Vale Itajaí Na cidade de Blumenau A gente lê Uma matéria dessa Vereador Adriano E se coloca Tenta se colocar No lugar De quem precisa garantir Vereador César A investigação O homicídio Que precisa garantir A resolução Dos problemas Que acontecem na cidade E que certamente Se vê de mãos atadas Se sente impotente Em função disso E é nossa obrigação Fazer ecoar Essa necessidade É nossa obrigação Via essa tribuna E solicitar E pedir A todas as esferas De governo O apoio A segurança pública O apoio A polícia civil Do estado de Santa Catarina É solicitar O governo federal Que aporte mais recursos Para a segurança pública Nos convênios Com os estados É solicitar O nosso governador Do estado E o secretário De segurança pública Que se empenhe ainda mais Na tentativa De melhorar A estrutura E melhorar O aporte De pessoas Ao A polícia civil Do estado de Santa Catarina É nossa obrigação É nossa obrigação Solicitar A prefeitura municipal Que amplie Os convênios Que amplie As suas possibilidades Que cresça No sentido De trazer Em conjunto As soluções Que podem ser dadas Entre município E delegacias regionais E delegacias regionais Na nossa casa No município de Blumenau Vereador Fábio Vossa Excelência Tem mais dois minutos Um do vereador Sendo um do vereador Zeca Bombeiro Muito obrigado Presidente Eu já estou concluindo Mas hoje Eu tento trazer isso De forma entusiasmada Vereador Zeca Obrigado pelo tempo De ser dito Tendo trazer isso De forma entusiasmada Porque eu sei Que quanto mais A gente faz Para tentar motivar A segurança pública A se blindar E nos livrar De ter que ficar Trancado dentro Das nossas próprias casas Enquanto muitos Mal elementos Ficam aí A solta Em todos os bairros Da nossa cidade Quanto mais a gente Tenta ecoar isso Mais a legislação E nós políticos E principalmente Os políticos Da esfera federal Se furtam De trabalhar Para o enrijecimento Da legislação criminal Que deixaria Que traria Mais segurança Para a população Pelo contrário Mais direitos Está mais fácil Ser vagabundo No país Está mais fácil Fazer delito E ser solto No país A legislação criminal Precisa ser endurecida Precisa ser enrijecida E essa também Foi a coragem Do delegado Rodrigo Marquette Em se expor Aqui e falar isso E ainda quando Incitado De discussões Internas Da polícia Falou Não, isso Nós tratamos Internamente O que eu quero Falar aqui É sobre o que Nós precisamos Melhorar Para a segurança Pública E eu faço isso Esse discurso De hoje Porque No conhecimento Que a gente tem Do dia a dia Com a população No conhecimento Que a gente Muitas vezes Compartilha Na situação De uma mãe Ou de um pai Que vê um crime Acontecendo E um ente querido Da família É ser surrupiado Da vida Por um mau elemento A gente se solidariza Com a sensação De impotência Que muitas vezes É colocada Eu queria aqui Me solidarizar Com a polícia civil Dizer que a gente Tem que fazer eco Por isso Lutar por mais efetivo Lutar por melhor estrutura Trabalhar em conjunto De mãos dadas Para que a gente consiga Cada vez mais Ter um alento Em relação a isso Que é uma das grandes bandeiras Que nós devemos seguir A bandeira da segurança pública Parabéns ao delegado Rodrigo Marquette A toda a sua equipe E a todos aqueles Que fazem Do nosso dia a dia Um dia a dia mais seguro Dando a sua vida Para contribuir Com a segurança pública Desse país Obrigado Presidente desta casa Vereador Mário Hildebrandt Também dispõe Do tempo De até 4 minutos Para o seu pronunciamento Obrigado Vereador Marcos da Rosa Nosso vice-presidente Quero saudá-lo Em seu nome Todos os colegas vereadores Mais uma vez Quem nos acompanha Pela TVL Pela internet Aqui no plenário Agradecer a Deus Pela oportunidade Pela vida Pela possibilidade De estarmos Aqui nesta tarde Quero começar Apresentando aqui Não é o do plantão Mas um folheto Que trata da Da questão Da obrigatoriedade De realizar O recadastramento eleitoral E lembrando E o vereador Zeca E outros vereadores Já trouxeram Temas Já falaram isso aqui Inclusive nas redes sociais Vários já colocaram Eu também No próximo sábado Nós vamos ter um plantão Das 9 às 14 horas E vai ser na rua João Pessoa Então conclamar A comunidade A participar Desse processo Importante Não só para a questão Da eleição Da votação Mas ele é importante Porque A não participação Das pessoas Vai trazer Uma implicação Que é a perca Do seu CPF Vereador Becker Quem não tem CPF Não pode comprar Numa loja Não tem condições Porque vai ser bloqueado Quem não tem CPF Vereador César Sim Não vai ter sua conta bancária Nem para receber salário Mesmo que não há movimento Seja só conta salário Ela vai ser cancelada E bloqueada Então é importante Que as pessoas Se atenham A importância Do recadastramento E do que isso significa Para o seu dia a dia A eleição É um outro momento A eleição é em outubro A eleição Nesse momento As pessoas vão poder Decidir lá Se vão ou não vão votar Se abstêm de votar Se vão votar nulo branco Eu sei que a população Com o que está acontecendo A nível de Brasil Está extremamente chateada E muitas vezes Desacreditada Mas não pode deixar De buscar um direito seu De poder decidir lá Naquele momento Também A questão Do processo eleitoral Mas Em especial Tem que avaliar A implicação Disso Na sua vida E Blumenau Tem a oportunidade Também de ter O segundo turno Que é de extrema importância Porque amplia O debate político Amplia O debate eleitoral E traz muito mais Condições de avaliação Da nossa comunidade Quero também Fazer uma fala E pedir para o Ari Soltar duas fotos Sobre a campanha Da fraternidade No último domingo Eu tive a oportunidade De estar presente Na Catedral São Paulo Apóstolo Junto com o prefeito Napoleão Bernardes O deputado Estadual Jean Kuma E outras Pessoas E a comunidade Em especial Junto com a igreja católica A igreja A ISLB É a igreja evangélica De confissão luterana No Brasil E a IELB Igreja evangélica Luterana Do Brasil Na qual Se trabalhou No quarto Na quarta Campanha Da fraternidade Ecumênica E essa Tem um tema Extremamente Importante Que é Casa comum Nossa responsabilidade Trata da questão Do tratamento Do esgoto Da nossa responsabilidade Em relação a isso Pois nós Como sociedade Temos que nos manifestar E cobrar Dos próprios governantes Só um minuto O vereador Adriano Já lhe dou a parte Essa definição E esse encaminhamento Vereador Adriano Pereira Concedo-lhe a parte Vereador Adriano Pereira Em a parte Doutor Mário Quero cumprimentar Por trazer realmente Esse tema importante De fato O tema da campanha Da fraternidade Deste ano É extremamente relevante Como mostrei Na sessão de hoje Inclusive Tristes realidades De esgoto a céu aberto De dificuldades Que vive o povo Carente dos bairros Da nossa cidade E que acho Que através Dessa campanha Poderão ser apontadas Todos esses problemas Também Onde as igrejas Estarão envolvidas Onde através Dessa campanha Também será apontado Ao poder público A administração municipal As secretarias Competentes A necessidade Realmente De darmos Atenção A esses problemas Ainda mais Agora Com essa questão Toda Que estamos Vivenciando Com relação A dengue E tantas Outras Doenças E que realmente Precisamos Combater Reivindicar E buscar soluções Para que a gente Possa não ver Mais realidades Como essa Que eu trouxe Na tarde de hoje Com todo aquele esgoto Lá do loteamento Unedito Correndo Em volta Das residências Lá da rua Joaquim Carlos de Souza Obrigado Obrigado Vereador Adriano Pela sua parte Quero Seguir talvez No mesmo caminho Do vereador Mais dois minutos Para a sua conclusão Senhor presidente Obrigado No caminho Do vereador Fábio Fidley E apresentar aqui O artigo Do delegado Rodrigo Marquette Tive a oportunidade De ler esse artigo E ele me chamou Muito a atenção Porque o delegado Trouxe aqui Na realidade Os desafios De ser Policial Militar Ou policial Civil E eu Eu queria pedir Para ele soltar a foto Hoje de manhã Depois da visita Na Perissicabana Eu fui lá Na delegacia regional Eu não pude deixar De ir lá Porque eu tive Que parabenizá-lo Pessoalmente Pela sua colocação Pela sua intervenção Pela sua fala E pela importância Que ele trouxe A questão da legislação E uma das coisas Que me chamou Bastante atenção Vereador César Sim Vossa Excelência Que também Foi promotor Que ele dizia Que antigamente Se falava Que quando se prendia Um adolescente Ele dizia Não vai Não dá nada E por isso Se discute Inclusive A redução Da maioridade penal Mas hoje Ele diz Que se prende Um adulto Com a boca Na botija Como dizem os outros E ele diz Não vai dar nada Ou seja O argumento Hoje é o mesmo Que não vai dar nada Porque a legislação Ela está tão omissa Tão desfavorável A população E tão favorável Ao meliante Aquele que comete O crime Que gera Consequências Extremamente graves Na vida Da nossa população E do nosso dia a dia Então nós ficamos Falando em segurança Ela não está Só pela falta De efetivo Ela está efetivamente Pela falta De uma legislação Condizente Que traga Segurança Jurídica Real E presente Porque não dá Mais uma pessoa Ser detida Cinquenta e tantas vezes Roubando E continuar solta Não dá Então não tem como Nós conseguirmos Continuar vivendo Com isso Então temos que Clamar e trabalhar Para a alteração Da legislação Que ela seja Mais rigorosa E mais efetiva E parabéns aqui Delegado regional Rodrigo Marquette Pela sua entrevista Pela sua fala Pelas suas grandes Colocações Eu diria Na proteção E na visão Em prol da sociedade E para concluir Eu quero desejar Que Deus abençoe Seus lares E suas famílias Como tenha abençoado a minha Obrigado Vereador Zeca Bombeiro Que hoje Concedeu parte Do seu tempo Para os seus colegas Mas ainda dispõe De seis minutos Para o seu pronunciamento Muito obrigado Presidente Marcos da Rosa Colegas vereadores Distinta plateia Que nos assistem aqui Em especial O meu amigo Chico Bala O Ito O João Beltrame O seu Pedro Cebola A Lígia A Lígia E a Carol Robinho Que são muito fortes No serviço parlamentar Legislativo Dessa casa A todos Que nos acompanham Aqui A todos Que nos assistem Em casa Meu muito Boa tarde Gostaria Primeiramente Que a TVL Soltasse Imagens Do complexo viário Dali Os carros Não parariam Ali Beto E resolveria o problema Provisoriamente Resolveria o problema Para não dar acidente Quem vem aí Da BR Faria uma faixa De pedestre elevada Porque quem vem Do Passo Manso A fila já fica parada Gente Já fica Praticamente parada E olha ali A fila Que dá ali Aquela fila Que dá na Enche Remer à noite Que vai lá Na escola Lauro Miller Lá na companhia Remer Não daria mais Entende-se E eles também Não estariam Atrapalhando O tráfico Da BR 470 Para repetir Faça-se Uma faixa De pedestre Elevada Quem vem De Indaiá Ou quem vem De Pomerode Que acaba De atravessar O trevo de Pomerode Vai ter que passar A faixa de pedestre Elevada E em seguida Vem aquela Tracejada Amarela Correto Para que os veículos Possam atravessar ali Não precisa fazer isso Ele vai lá Agora Ele atravessa lá A BR E depois volta De novo Ele atravessa lá Faz o controle E tem que atravessar De novo Duas vezes Ele corre o risco De causar acidente E na verdade Ainda ajuda Ajuda a dificultar O trânsito da BR Ele ajuda a congestionar O trânsito Então a minha ideia É que a Secretaria Ali está o desenho Que eu quero Eu queria que a TVL Parasse a imagem Aí está o desenho Que eu quero Bem assim mesmo Lá fica a faixa de pedestre Elevada O carro sairia ali E seguiria para cima Evitaria De ir no trevo Viu Ito Evitaria de fazer O trevo de pomerode Só para engarrafar Aí está o desenho É bem isso daí Que eu queria Bem nessa Está certinho Como eu estou pedindo Então eu gostaria Que o planejamento Com os engenheiros De tráfego Tomasse alguma atitude E fizesse Essa solução Provisória Até fazer a ponte O Adriano Pereira Mas essa solução aí É a solução Mais eficaz Para o momento Porque não tem Quem passe lá Numa sexta-feira Às 5 horas da tarde Às 6 horas da tarde O tráfego já está parado Aqui Aqui antes Da Dudalina Ele está parado Pela BR Pelo trevo Primeiro de lá em cima Vai parado Até depois do trevo Gente Então algo tem que ser feito E quem vem de Indaial Já para lá na Tachibra Imagina vocês Vamos fazer algo Simplesmente Para resolver O problema do trânsito Não vai resolver 100% Mas vai amenizar E muito Aquele pessoal ali Que vai para o Passo Manso Para Indaial Para Arnoldo Hemer Com certeza estaria Resolvendo seus problemas Sim E depois Gostaria de falar também César Sim Betri Bess Fábio Fider Robinho Adriano Presidente Mário Célio Dias E Marcos da Rosa Que vamos estar fazendo A região norte Vai se mobilizar de novo E vai fazer a segunda manifestação Em prol da segurança pública Mais policiais para Blumenau O Adriano esteve Na primeira Que nós fizemos Lá na Vera Narduve Vamos estar fazendo a segunda Adriano Vamos estar fazendo a segunda Manifestação lá E solicitando Vamos fazer a nossa parte Vamos mostrar Que nós não estamos parados Não estamos dormindo E nós estamos contentes Com a situação Com a falta de policiais Em nossa região Porque assaltos são constantes São diários Certo? É assalto com a mão armada É pai e filho Sendo alvejado Por disparo de arma de fogo São todos assaltos A mão armada E não podemos esquecer Que Blumenau precisa E merece De mais policiais Que nem o Ivan Atos Veio nessa tribuna E falou Que quando vão decidir Em mandar uma creche Para o Nordeste Para o Sul Claro que vai para o Nordeste Porque lá não tem arrecadação Lá a situação financeira É mais precária Do que aqui Mas policiais Tem que dar segurança Para quem trabalha aqui Com maior prazer Adriano Ouvimos em a parte O vereador Adriano Pereira Com certeza Com certeza se pudermos Estaremos lá É isso que eu estava anotando O microfone estava desligado Começa de novo Adriano Quero cumprimentá-lo Vereador E pela iniciativa Dessa nova manifestação E faremos o possível Para estar presente também E dizer como a vossa excelência Que inúmeras vezes Trouxe aqui o assunto Do helicóptero Por exemplo Que foi inclusive Motivo de chacota por alguns Que disseram que Blumenau Não precisava E a gente pôde ver O resultado na prática Do atendimento da aeronave Aqui no socorro Da mesma forma Nós temos que fazer aqui Na tribuna A questão da segurança pública Vereador Cesar Cim Batermos Batermos Cobrarmos Cobrarmos aqui Até que o governo do estado Realmente cumpra com a sua obrigação E aquele secretário Aquele secretário de segurança pública Lá que esqueceu de Blumenau Faz tempo Também olha por nós aqui Hoje vivenciamos aí tiro Em plena via pública Situações na área central Várias situações E quem que acompanha O espaço policial nas rádios Fica cada vez mais aterrorizado E assustado Não dá para ficar dessa forma E para finalizar Com relação a ponte Da Arnoldo Remer Hoje pela manhã Ouvia o secretário de obras Falando na rádio Nereu Ao Paulo Cesar E fiquei triste em saber Que ainda não tenho a previsão Se é março Abril Enfim Vamos continuar cobrando Urgentemente a reabertura E a manutenção naquela ponte Obrigado Muito obrigado Adriano Vereador Zeca Concedo mais dois minutos Para a sua conclusão Até porque o vereador Fábio Fidel Veio na tribuna E falou Quero parabenizá-lo Fábio Porque você falou Brilhantemente Do delegado Rodrigo Marquette Os policiais Que nós temos aqui Tanto civil Quanto militar Fazem um brilhante trabalho Pela quantidade De efetivo Que eles têm Eles estão de parabéns Eles deveriam já Entrar Depois de três anos Não no bom comportamento Mas no excepcional comportamento Porque a gente sabe Que pela quantidade De policiais Que eles têm O serviço é feito Da melhor maneira possível A culpa não é deles Dos constantes assaltos Da quantidade de assaltos Que acontece na nossa região Porque a gente sabe Que a quantidade efetiva É pouco César É muito pouco Para o número de assaltos E de delitos Que acontece na nossa região Adriano E você fez muito bem Vamos estar fazendo A nossa segunda manifestação Em prol da segurança pública Vamos estar marcando data Gostaria que mais vereadores Adriano Dessa casa Comparecessem lá Inclusive O pessoal do meu time Ali que faz parte Do PSD Do Raimundo Colombo O líder Robinho Com certeza vai ser convidado Para participar Gostaria que mais vereadores Participassem Por quê? Porque a segurança Jefferson Não é só eu Jefferson O Yenzo O Adriano Que estivemos lá Estamos pedindo policiais Para Blumenau Para dizer que essa casa Em coro Todos os policiais Todos os vereadores Estão notando a falta De policiais em Blumenau Marcos da Rosa Todos nós Estamos descontentes Com a falta De efetivo Na nossa cidade Então gostaria Eu Que todos os vereadores Participassem Da segunda manifestação Em prol A policiais militares Na nossa região Gostaria que todos vocês Participassem E boa sorte Para o Metropolitano Domingo Contra o Internacional Porque os dois Estão com o Inter De lajes O Inter ganhou O Figueirense E o nosso Metrô conquistou Uma vitória Fora de casa Boa sorte Para ele Domingo Contra o Inter E que nós Conseguimos vencer Porque quem vencer Vai assumir a liderança Beto Os dois estão Com oito pontos Assumir a liderança Quem vai ficar Quem vai ficar em quinto lugar Porque quem ficar em quinto lugar Dos cinco ali Nós ficamos na frente Dos cinco pequenos Nós vamos para a série D E essa é a nossa intenção Conseguimos ficar na frente Dos cinco pequenos Para nós irmos para a série D Essa é a intenção do Metropolitano Boa sorte para o metrô E boa sorte para toda a equipe Para que nós conseguimos Também alcançar êxito No futebol Seria isso nessa tarde Muito boa tarde a todos Na sequência Ouvimos o bloco parlamentar PSDB, PMDB, PP e DEM Inicialmente o vereador César Sim Que dispõe do tempo De quatro minutos E quarenta segundos Senhor presidente Ao saudá-lo Saúdo a mesa diretora Saúdo os colegas vereadores Que nos honram Com a presença em plenário Aliás Saúdo os senhores vereadores Que acompanham o plenário Senhora e senhora Que nos honram Com a presença em plenário E o senhor e senhora Que nos honram Nos acompanhando Em seus Lares Eu tenho outro assunto Para Tratar hoje Da tribuna Mas ouvindo aqui As manifestações Dos vereadores Fábio Fiedler Mário Delbranto E o Zeca Bombeiro A respeito da segurança Eu me animei também Para falar sobre Segurança A segurança no Brasil Está caótica Pelo crescimento Da criminalidade E Por vias oblíquas Pela diminuição Dos nossos efetivos Em todos Os níveis E para o Menal Também Não é diferente não A falta de efetivo Aqui É gritante A grande diferença Que nós temos Para o resto do país Vereador Marcos da Rosa É que aqui Vereador Roberto de Besta Os componentes Da nossa polícia militar E da nossa polícia civil São diferentes São Fazem milagres Se desdobram Se multiplicam Nos honram Tem feito aquilo Que se imagina Ser impossível Que não esteja Ao alcance deles Em razão Dessa redução numérica Que os afligem E via de consequência Isso alcança também Toda a sociedade E os protestos Por falta desse efetivo Tem eclodido No cotidiano A CIB Protesta O CDL Protesta O Sindicom Protesta O Sindicom Protesta A Imprensa Protesta A Imprensa Falada Televisionada Vereador Becker A Imprensa Escrita As emissoras De rádio Tem colocado À disposição Espaços Nobres Para o cidadão Deixar-lhe registrada A sua indignação O seu desespero Pela insegurança Que toma conta Do nosso município Os sindicatos Têm protestado Todos Têm protestado A sociedade Como um todo Têm protestado E eu Fiquei atento Às manifestações Do vereador Fábio Filho Do vereador Mário Delbrano Quando fez referência Ao nosso querido Delegado Regional De Polícia Doutor Rodrigo Marquez Que também protesta Que não se acovarda Que tem dito Que falta efetivo Que apesar de ter Cargo de confiança Não é capacho E eu chego aqui Numa situação Que já fiz referência Em outra oportunidade E que não pode ser esquecida E não vai ser esquecida A exoneração O pedido de exoneração Do comandante Do 10º Batalhão Da Polícia Militar Tenente Coronel Carlos Alberto Fritos Bueno Entre ser capacho De seus superiores Do próprio governador E entre cumprir A nobre função Que ele jurou desempenhar Ele optou Pela segunda alternativa Renunciando ao cargo E renunciou Em sinal de protesto Renunciou Porque Cansou de pedir Cansou de implorar Cansou de dizer Que o efetivo Que eu tenho Eu não consigo fazer Frente à criminalidade Merece uma estátua Merece as homenagens De Blumenau Merece os nossos aplausos Seu presidente Isso aqui apagou Ah obrigado Eu achei que era Provocação Atitude Agora do ex-comandante Tenente Coronel Carlos Alberto Fritos Bueno É uma coisa Que envergonha Nós políticos Aliás Eu acho Que o comandante Não devia pedir exoneração Nós é que deveríamos Os políticos Abdicar do nosso cargo Prefeito Os nossos deputados Estaduais E nós vereadores Nós que estamos Nos acovardando A classe política De Blumenau Que está se acovardando Que está se ajoelhando Que está se humilhando Para o governador Parece que eles Têm medo do governador Chegar ao ponto Que nós chegamos De um comandante De um batalhão Pedir demissão Porque não concorda Com a situação Que se flui Com o status quo E nós aqui Amuados Omissos É uma vergonha Sugiro Prefeito Deputados E nós Nós deveríamos Renunciar aos nossos cargos E pedir Pelo amor de Deus Para que o comandante Continuasse Porque a atitude dele Tem que ser Aplaudida No sentido De caracterizar Aquilo Que querem Omitir Que é O protesto Essas pessoas Merecem O nosso respeito Muito obrigado Sr. Presidente Ok Na sequência Ouvimos O vereador Odemar Becker Que dispõe Do tempo De 4 minutos E 40 segundos Quero aqui Cumprimentar Nosso nobre presidente Mário Debrano Nosso secretário Marcos da Rosa Demais vereadores Que assistem Esse plenário Que assistem Em casa Boa tarde Eu gostaria De falar um pouquinho Sobre trabalho Gostaria que o Ari Começasse lá Mostrando As fotos lá O pedido Da comunidade Do Encano Alto Lá do lutamento Jerônimo Correia Consegui achar As fotos lá ali Como é bom A gente ver Por exemplo A secretaria Nosso nobre Secretário Rafael Gens Preocupado Com aquele bairro lá Realmente É bairro do Encano Mas esse projeto Passou por essa casa Para ser atendido E sim Que a comunidade As fotos moradores Trouxe os pedidos Para essa casa Imediatamente Foram transferidas Ao secretário Rafael E realmente Estão lá atendendo O Encano Alto Também merece Ser atendido Por a nossa cidade Precisa da ajuda Da nossa cidade Lá no loteamento Jerônimo Correia Está sendo atendido Como é bom A gente poder Dentro dessa casa Lutar Por aquilo que o povo Realmente precisa Também gostaria Também de falar Sobre Nosso Rua Arnoldo Busque Em breve Também Vai ser feita A manutenção Pedido que passou Por essa casa E o nosso secretário Rafael Gens Lá no Risto Vai também atender Aquela rua Aqueles moradores Pois não tem Também como A prefeitura De Indaial Vim ali fazer A manutenção Naquela rua Então os moradores Estão aguardando A secretaria de manutenção Para poder fazer Essa melhoria Naquela rua Também não esquecendo Que hoje Nós pudemos Acompanhar O andamento Da empresa Piracicabana Nós vereadores Estamos aí E fomos lá conferir E constatamos Que realmente A empresa Piracicabana Ela tem muitos Ônibus Para a venda Que a empresa Trabalha com ônibus Novos nas linhas Mas esses ônibus Eram lá de descarte Eram ônibus Para ser vendidos E como a nossa cidade Precisou de ajuda Precisou de socorro Essa empresa Se propor A vir ajudar Mas como Quando tem Por exemplo Se eu compro Um carro zero E tenho Um carro Que eu vou vender Eu não vou deixar Ele todo reformadinho Para vender ele Eu vou deixar lá Vender como ele está E a Piracicabana Também tinha esses ônibus Para socorro Para vender Com isso Quem ganhou E quem vai ganhar É a nossa cidade De Blumenau Que como estava antes Não tem como deixar Não tinha como deixar Então a empresa Piracicabana Está fazendo todos os esforços Os ônibus Já estão aqui Duzentos e poucos ônibus Tem 40 mecânicos Fazendo a manutenção Desses ônibus E esperamos Que em mais De 15, 20 dias Esses 40 mecânicos Conseguem Botar essa frota Em ordem Não são ônibus Não são ônibus novos Não São ônibus usados Mas são ônibus Que veio socorrer A nossa cidade Veio socorrer A população de Blumenau Que estava já A tempo Sem ônibus Vários trabalhadores Perdendo seu emprego Porque não tinha ônibus Eles não sabiam Se quando ia Para a empresa Para trabalhar Se teria ônibus Ou quando ele estava Lá na empresa No seu emprego Trabalhando Não sabia Se teria ônibus Para voltar para sua casa Acreditamos agora Que esse plano emergencial Nesses poucos tempos Eles vão conseguir Botar esses ônibus Para funcionar de verdade Mas também não adianta Essa empresa Comprar 240 ônibus novos E se eles perderem A licitação Quem vai pagar Esse rombo Já chega Que eles estão aí Há vários dias Trabalhando gratuito Puxando a população Os nossos trabalhadores Na nossa cidade Puxando gratuito Porque o cartão siga Não está passando Nas catracas ainda Então o povo Às vezes reclama Reclama Que esses ônibus Estão estragados Que os ônibus Estão velhos Mas ainda bem Que tem alguém Para socorrer Ainda bem Que tem alguém Para puxar você De graça Por enquanto Até o sistema Está instalado E quem vai ganhar Com esse dinheiro Que a população Comprou seus passes Não é Periscabana Não É o consórcio Siga Que recebeu Esse dinheiro Esse dinheiro Não vai vir Para a empresa Periscabana Para repor O prejuízo Que eles tiveram Puxando a população De graça Então quero dar os parabéns Toda a comunidade Que vai entender Vai entender Que essa empresa Ela veio para socorrer E dentro do possível Também ela vai poder Atender você morador Você trabalhador Com a qualidade melhor Que você Trabalhador Precisa Para poder Ir para o seu trabalho E voltar Obrigado a todos E os vereadores Que puderam acompanhar Lá na empresa E preiscabana Hoje E compreenderam O motivo E o porquê Que essa empresa Está Mais um minuto Para a sua conclusão Vereador Nós estamos quase chegando Compreenderam O motivo Porquê que essa empresa Veio Ela veio para superar A falta de ônibus Na nossa cidade Ela veio para contribuir Ela não veio Para dizer Vou botar o ônibus Velho para destruir A cidade de Blumenau Não Ela veio para realmente Ajudar a nossa população E esperamos que em breve Que aqueles 40 mecânicos A equipe de manutenção De limpezas Em rua Em terminais E nos ônibus Também já está contratada Esperamos que em breve Eles consigam andar Com os ônibus limpos Eles consigam manter As limpezas nos terminais E os mecânicos Consigam Fazer toda a manutenção Dos ônibus Para que nós tenham A qualidade digna Do que nossos Blumenauenses merecem Obrigado Aqueles que nos escutam E que vão compreender O motivo por que Agora está precário E daqui a pouco Vão saber o por que Que essa empresa Veio para ajudar Ok, vereador Demar Becker Na sequência Ouvimos também No bloco parlamentar PSDB, PMDB PP e DEM O vereador Vice-presidente Desta casa Vereador Marcos da Rosa Antes do início Da fala do vereador Marcos da Rosa Quero solicitar Os senhores vereadores Que por queda do sistema Digite suas presenças Novamente No terminal Vereador Marcos da Rosa Vossa silência Dispõe o tempo De 4 minutos E 40 segundos Boa tarde Senhor presidente Senhores vereadores E todas as pessoas Que nos assistem aqui Em seus lares Eu estive também Junto com outros Colegas vereadores Na Piracicabana Empresa Que está Temporariamente Atendendo o transporte Coletivo Aqui na nossa cidade Emergencialmente Eu gostaria que o Ari Mostrasse também as fotos Apenas para ilustrar A nossa visita Ali eu estou dando Uma entrevista Para a TV Legislativa E estou dizendo o seguinte Que as informações Que nós obtivemos lá Eu já as tinha Eu já tinha Todas essas informações Porque diariamente Nós estamos Em reuniões Em contato Cobrando Quero elogiar o Maurício Diretor desta empresa Que nos atendeu Nos passou todas as informações Todas as informações Esclareceu as dúvidas De alguns vereadores Que não conheciam Não sabiam O que estava acontecendo Mas foi muito importante Muito importante A forma que ele nos recebeu Pudemos cumprimentar Ali todos os servidores Aqueles que já estão trabalhando Aqueles que estão aguardando Para trabalhar E todos Todos estamos Assim como a empresa Que está aqui Atendendo o prefeito E todos nós Inclusive os servidores Desta empresa Todos queremos Um desfecho Que seja positivo Para a sociedade O que nós queremos Mesmo É que a licitação Seja agilizada No curto espaço de tempo E aí sim Possamos ter Ônibus novos De qualidade Quem sabe até Ônibus com ar-condicionados Para bem atender A população De nossa cidade Quero também solicitar Ao Ari Que mostre as outras fotos Uma foto De uma visita minha Lá Na Secretaria De Serviços Urbanos O diretor Paulo Sempre nos atendendo Muito bem Ali ele está Me mostrando Um projeto Que é uma alternativa Para a solução De um problema Na rua Ingrid Guibim Ingrid Guibim No Salto do Norte Está ali O projeto É uma alternativa E como eu disse Aqui na sessão passada Quando mostrei também Fotos De uma visita Que fiz Atendendo o chamado Da comunidade Nós vamos até o fim Para resolver Essa situação E aí Ele está apresentando Um projeto Que vai resolver O problema De toda Aquela comunidade De todos aqueles Moradores Muito obrigado Engenheiro Paulo Porque Está Sempre à disposição Para nos atender Agora ele está Preparando lá Um orçamento Para nos dizer Quanto vai custar Essa obra Para a gente também Poder contribuir Buscando apoio Para solucionar Este problema A articulação política Nesse sentido É muito importante Quero convidar Toda a população E eu me alegro Quando ouço E quando fico Sabendo aqui Dessas inaugurações De novas ruas Que estão sendo Pavimentadas E no sábado Nós teremos Duas ruas Do sistema mutirão Que serão inauguradas A rua Fermino Vitoriano No bairro Texto Salto E a rua Helmut Butzke No bairro Velha Central E para vocês Terem uma ideia Até o final De 2016 Cerca de 70 Pavimentações Deverão ser Viabilizadas Pelo sistema mutirão Atualmente 29 ruas Já estão Com a pavimentação Concluída 9 seguem Em andamento E outras 27 obras Avançam Em processo Licitatório Por meio Da pavimentação Então Senhores Vereadores Senhoras e senhores Num tempo de crise Que nós estamos vivendo Não é verdade No atual Cenário econômico Eu quero aqui Me congratular Com os moradores Que vão receber Essas benfeitorias Com a Secretaria De Obras E com toda a administração De Blumenau E também Vereador Iens Mantal Vossa Excelência Certamente estará lá No Fidelis Porque A rua Luiz Gonzaga Também será inaugurada Neste sábado E essa obra é emblemática É emblemática Antes de concluir O meu raciocínio Eu quero conceder Uma parte Ao professor Doutor César Sim Ouvimos O vereador César Sim Em a parte Obrigado Seu presidente Vereador Marcos da Rosa Queria me Congratular Com Vossa Excelência E pedir permissão Para fazer parte Da alegria De todas aquelas pessoas Que estão sendo beneficiadas Com essas obras Não se desconhece Evidentemente A participação deles Mas quantas ruas Que nem com participação É possível Essa evolução Esse avanço Ser alcançado Isso é sinônimo De cidadania E da forma Como Essa situação Se flui Com o trabalho Eficiente Transparente Do secretário Paulo França E com a participação Efetiva Da comunidade Com certeza O prefeito Napoleão Bernardo Vai ficar na história Nos seus primeiros Quatro anos Como prefeito Que mais Calçou ruas Em Blumenau No sistema Mutirão Parabéns pela Lembrança do assunto Obrigado Muito obrigado Pelo a parte Vereador César Sim Vereador Marcos da Rosa Vossa Excelência Tem mais dois minutos Para sua conclusão Como eu estava dizendo Essa inauguração Essa pavimentação Da rua Luiz Gonzaga É emblemática Muito significativa Muito importante Porque é fruto De uma economia De uma obra Que já estava licitada Foi feita uma economia E junto Com outras obras Essa rua Que tem o valor O investimento De 330 mil reais Vai ser entregue A população E eles estão Certamente Muito felizes Com esse desfecho E para finalizar Eu quero aqui dizer O vereador Jefferson Forrest Por duas vezes Citou o meu nome Dizendo que eu tenho Muitos cargos Comissionados Eu quero dizer Que o Democratas Foi o partido Que fez a coligação Com o PSDB E ganhou as eleições Municipais Muito embora Nós não tenhamos secretários Vereador Jefferson Forrest Se Vossa Excelência Encontrar nas secretarias Algum indicado Do Democratas Não é nada demais Isso não deve Lhe causar estranheza Nenhuma Seria estranho Se o PT Tivesse Indicados Não é verdade O que Me causa Assim Estranheza É que Vossa Excelência Fala tanto Contra cargos Comissionados E Vossa Excelência Mesmo Ocupou um cargo Comissionado Aqui na Prefeitura Quando seu sogro Era prefeito Da cidade Vereador Jefferson Mas acredito Que Vossa Excelência Estava ocupando Um cargo Por mérito seu Concedo a parte Eu concedo a parte 30 segundos No seu a parte Vereador Marcos Da Rosa Quero dizer Para Vossa Excelência Que eu não tenho nada Contra cargos Comissionados Vocês ocupam Sim cargos Comissionados E fazem defesa Aqui em relação A cargos Comissionados Eu ocupei Um cargo Comissionado Sim Quando não era Meu sogro Fique claro isso Como também Denunciei aqui Nessa casa O nepotismo Cruzado Em virtude Da irmã Do vice-prefeito Está no seu gabinete Denunciei aqui E a imprensa E a cidade Sabe disso E nenhum procedimento Foi tomado Até hoje Porque a mesa Diretora Tem relações De amizade Com Vossa Excelência Que fique claro A cidade Sabe disso Vereador Jefferson Forrest Quando Vossa Excelência Terminar o seu curso De direito Talvez consiga Interpretar as leis E saber que Nepotismo Cruzado Se dá Quando Alguém do executivo Trabalha no legislativo E alguém que seja Meu parente Trabalhe No executivo Eu fui o vereador Mais votado Dessa cidade Ajudei a eleger Um dos deputados Estaduais Mais bem votados Do estado De Santa Catarina Contudo Não tenho um parente Sequer empregado No serviço público Vereador Jefferson Tenho moral Tenho moral para falar aqui Vossa Excelência Não tem Muito obrigado Na sequência Dessa casa Desde o início Travamos um debate Sobre opinião política Vereador Marcos Da Rosa Não consegue E parte Para os ataques Pessoais Presidente Peço para que Vossa Excelência Analise O que o vereador Marcos Da Rosa Acabou de dizer aqui Vereador Marcos Da Rosa Acusou Um vereador Dessa casa De não ter moral De fazer a discussão Vossa Excelência Ouviu A sessão toda Ouviram aqui Vereador Marcos Da Rosa Fez isso Presidente Está expresso No regimento Como que o vereador Tem que se dirigir A outro aqui Nessa casa Está expresso Vereador Jefferson Forrest Registro Sua Sua Reclamação Solicita Vossa Excelência Que também Como consta No regimento Se houver Alguma manifestação Algum Questionamento Ou queira Que a mesa Diretora Tome alguma Outra providência Vossa Excelência Faça o encaminhamento A corregidoria E aos órgãos Competentes Desta casa Ouço pela ordem Vereador Marcos Da Rosa Apenas para dizer Que não adianta O vereador Jefferson Vir aqui esbravejar Quando eu digo Que ele não tem moral Para falar sobre o assunto Como eu disse Nas minhas palavras Eu não tenho nenhum cargo Comissionado Em nenhuma esfera do governo Ele Eu digo que ele não tem moral Porque ele já ocupou Um cargo de comissão Quando o ex-prefeito Décio Lima Administrava nosso trabalho Aqui A nossa cidade aqui E também já ocupou Cargo em comissão Na Assembleia Legislativa Então é só por isso Vereador Jefferson Não é que Vossa Excelência É imoral Que fique bem claro Na sequência Ouvimos o vereador Yansi Urguemanta O que dispõe do tempo De 4 minutos e 40 segundos Para o seu pronunciamento Seu presidente Seus vereadores Da mesma intensidade Vereador Marcos da Rosa Quero aqui trazer a minha alegria Por parte dos moradores Da rua Luiz Gonzaga São dois motivos Que me levam Vereador César Assim Estar aqui hoje Feliz Até porque Em breve Teremos lá Mais uma Duas inaugurações Onde vai Lá residir O nosso trabalhador Porque vamos ter ali Alguns Pavimentos A pavimentação também Não só contempla Os moradores Que residem lá Mas os futuros Que vão também Residir Lá próximo E também o próprio Crass Que também vai se instalar Nas imediações Mas dizia aqui O vereador Marcos da Rosa Da economia Esse é um novo modelo Que com certeza Nós queremos aqui Aplaudir O prefeito municipal Napoleão Bernardes Bem como também Secretário de Obras Que as obras Que foram concluídas Na rua Amazonas Sobrou dinheiro E mais Trabalhadores Foram contemplados E esta obra Que Foi entregue E será entregue agora No próximo sábado Ao meio dia Na residência Do Pedro Funk São 330 mil reais De economia Da rua Amazonas Que estão sendo Depositados Onde mora O nosso trabalhador Assim como foi Na rua 30 de outubro No Salto do Norte Assim também No bairro de Fidelis Estão sendo contemplados Aqueles moradores Parabéns ao prefeito municipal Toda A diretoria também Secretário Paulo França De Obras E acredito Que esta resposta Está neste momento Sendo aplaudida Por todos aqueles Que residem Nessas duas ruas E por demais Que estão sendo entregues Também no sábado Dia 20 Como o próprio vereador Já dizia aqui Na rua Fermino Vitoriano Lá no texto Salto Como também Na rua Helmo Putsky Na velha central Tanto às 10 Às 11 E ao meio dia São três horários Três ruas Que estão saindo Da poeira Qualidade de vida Chegando Na casa Do nosso trabalhador Nós também Estivemos hoje Com certeza que Nós precisamos Aqui É claro Continuar Persistindo Porque assim Como é a marca Do Blumenauense Da boa qualidade Que produz Com certeza Queremos também Uma qualidade Boa Do nosso transporte Coletivo Da nossa cidade Eu tenho Acompanhado Também Em diversas reuniões E desde quando Chegou Em Blumenau Eu já tenho Acompanhado Algumas melhorias Não é O que nós queremos Não é O que nós queremos E claro Pedir aos senhores Vereadores Que Posso ter o mesmo respeito Que eu tive Ouvindo Quando puder Estar aqui Falando Então eu quero Só um minuto Vereador Yantes Por gentileza Seus vereadores Por gentileza Retorne mais um minuto Pelo menos ao tempo Do vereador Yantes Então ele fica com dois Para poder Concluir o seu pronunciamento Obrigado Vereador Yantes Obrigado Obrigado presidente Só para então Concluir o meu raciocínio Para com a visita De hoje amanhã É claro que nós vamos Continuar pedindo Para que A empresa Possa Efetivamente Cumprir os seus horários Com o nosso Trabalhador Que precisa chegar No início das suas atividades Que possa lá ter Também A expansão De horários Que ainda Não foram contemplados Para Com aqueles Bairros que ainda Precisa ser Atendidos E claro Um ônibus Limpo Que possa sair Da sua garagem E possa atender O nosso Trabalhador Que precisa Se deslocar Até seu local De trabalho E claro Entre outros itens Que lá foram Levantados Quero aqui Continuar persistindo Eu tenho certeza De que A empresa Também Tem compromisso Não só Alguns dias Mas quem sabe Alguns anos Está servindo A nossa comunidade Por fim Também Quero aqui Dizer Dos últimos 45 segundos Que vamos Estarecer Muito bem Os 2 milhões Até porque Dentro da Secretaria Da Educação Existe uma Rúbrica Crédito Educativo É isso que nós Autorizamos Para que seja Investido Os recursos Dentro da URB E não Como aquilo Que foi Já divulgado Erroneamente Por alguns Vereadores desta casa Obrigado Senhor presidente Na sequência Ouvimos O vereador Vice-líder Do bloco Parlamentar PSDB PMDB PP e DEM Vereador Beto Tribes Que dispõe Do tempo De 4 minutos E 40 segundos Cumprimentando Os senhores Vereadores Comunidade Que nos assiste Inicialmente Convidar A todos Que gostam De lazer Gosto De esporte Gosto Da cultura Gosto Da gastronomia Que admiram As tradições Dos imigrantes Nosso município Aqueles Que frequentam Os clubes de Cacetiro Aqueles Que Entram Nos clubes de Cacetiro Para tocar Um instrumento Aqueles Que entram Nos clubes de Cacetiro Para pedir voto Aqueles Que gostam Do Toberfest Que é o evento Maior da tradição Germânica Aqui no nosso município Que assistem Assistam Sexta-feira O Globo Repórter Que vão gostar Vão se emocionar Mas aqueles Que não gostam Assistam Também Que com certeza Vão se admirar Também Mas nem tudo São flores Como diz O vereador César Sim Tem as flores E tem os problemas Da segurança Pública Por exemplo Segurança Pública Que Hoje De manhã Eu vi Deputado Estadual Investindo Energias Em justificar O pedido De exoneração Ou criticar O pedido De exoneração Do nosso Comandante Do décimo Batalhão Da Polícia Militar Quando eu Acho Quando eu Imagino Quando eu Gostaria Que o deputado Empenhasse Esforços Em trazer Em trabalhar Em solicitar Em pleitear Em ajudar As entidades Do nosso município Em trazer Mais policiais Militares Para o nosso município Para a nossa região Policiais formados Que com certeza Deveria De ser Economizado Despesas Em outras Sectarias Investir Na segurança Pública Que nós não temos Investir Na contratação Dos policiais Que estão formados E que estão Deixaram De outros projetos Para fazer O seu curso Sua academia Se preparar Para dar mais segurança A comunidade Catarinense Que poderiam Estar sendo Aqui Investidos Aqui na nossa área Serem contratados Para dar mais segurança Aqui Para nossos cidadãos Do nosso município Da nossa região Com certeza Se o comandante Tivesse estrutura Desejada Desejada Ouvimos em A cada viagem Que ele fizesse A Florianópolis E retornasse Para Blumenau Ele traria Um policial Militar E um policial Civil Para resolver O problema Da segurança No município De Blumenau Pois é Foi tantas Vezes Que hoje Nós já teríamos O quadro Mais do que o suficiente Este deputado Precisa lembrar De que as palavras Não vão ao vento Pelo menos Não para mim E para aqueles Que tem lembrança Ocupa esse espaço Reclama Mas não faz Com que as coisas Aconteçam Pelo bem Do nosso município Por isso Quero me reforçar Aqui na lembrança Especialmente Do vereador Marco Antônio E do vereador Manta Que estavam aqui Comigo Quando se fazia Essa discussão Da segurança pública Para Blumenau Vereador Beto Tribes Além do tempo Que ainda lhe resta Concedo-lhe Mais dois minutos De vida à parte Para a sua conclusão Agradeço a parte Vanderlei E quero lhe dizer Verador Vanderlei Que nem o policial Aposentado Ele não vai levar mais Para Florianópolis Nem vai trazer Policial aposentado Pela fala Pela crítica Que ele colocou Hoje Aos policiais Com 48 anos de idade Que se aposentam Que deixam efetivamente De prestar o serviço Que se aposentam Com uma Com uma Graduação superior Que recebe mais Na aposentadoria Do que recebe Efetivamente No seu trabalho Então realmente Isso É De alguma maneira É desvalorizar O policial militar Que tanto se esforçam Para dar um pouco De segurança Aqui para a nossa região Empenhe seus esforços Deputado Para realmente Termos mais policiais Aqui no nosso município Mas também quero falar Do bairro do Tribés Senhores vereadores Que Muito pleiteia Por mais segurança Na rua Herman Tribés Mais segurança Do trânsito Temos uma Temos uma curva Muito acentuada Junto ao acesso A rua farmacêutica Fritz De vez em quando Dá acidente E realmente A necessidade De uma lombada física De mais sinalização Realmente a engenharia Do planejamento Deveria se dedicar Para fazer Para apresentar Uma rotatória Para apresentar Um projeto Que realmente Dê mais segurança Ao trânsito Daquela região Daquela região Do Tribés Também Ficou Solicito um vídeo Para a TVL Já que ainda tem um minuto Do viaduto Da rua Bruno Helga Da Fortaleza Que há dois anos atrás Nós solicitávamos Se a TVL pudesse Soltar as imagens Que há dois anos atrás Ali com a assessoria Com o Chico Ali junto Demonstrando Ou pedindo Para que se tomasse Providência junto A esse viaduto Que estava na época Já demonstrando perigo Então A Secretaria de Obras O Executivo Com o orçamento próprio Vai investir 450 mil Nessa recuperação E Os trabalhos Começaram na semana passada Interdição da rua E O viaduto Em cima Via Express Também vai ter Seu desvio Então quem estiver transitando A partir de amanhã Na Via Express Vai ter que transitar Um pouco mais de calma Já que As imagens da TVL Eu acho que não Conseguiu liberar Mas O condutor do veículo Que estiver passando Sobre O viaduto Da Via Express Vai estar contando Aí agora Com o desvio Aí as imagens Dos funcionários Já trabalhando Na recuperação Desse importante Viaduto Dessa importante Via Do nosso Município Agradeço TVL Pelas imagens Na sequência Ouvimos o líder Do bloco parlamentar PSDB PMDB PP e DEM Vereador Marco Antônio Vanhofsky Que dispõe do tempo De 4 minutos E 40 segundos Seu presidente E os vereadores Na tarde de hoje Eu vou pontuar Dois assuntos Que acho Importantes Um deles Que diz respeito Ao plano estratégico Desenvolvimento Econômico Municipal Do nosso município Todos nós Recebemos Convites Vereador Mário E se for possível Acho que deveríamos Participar dentro Da nossa agenda Porque Em parceria Com o SEBRAE E com as instituições Há uma vontade Nesse planejamento estratégico De definir linhas Linhas de Ou eixos De desenvolvimento econômico Vou citar um deles Muitas cidades Principalmente nos Estados Unidos Em outras até Brasileiras Encontrar no eixo da saúde Um ramo do desenvolvimento Social e econômico Da cidade Esse poderia ser um eixo Já que Blumenau É pioneiro Em tantas ações Na área da saúde O turismo Certamente seria outro eixo Prestação de serviço Informática Enfim Esses seminários Que serão feitos Para discutir Vários eixos De desenvolvimento econômico É fundamental Para se traçar Uma estratégia De desenvolvimento econômico Para o município De Blumenau Portanto Deixo aqui A minha manifestação De apoio E entendo Que planejamento É fundamental Para a execução De qualquer ideia E planejar Um município Também é planejar E principalmente A sua questão Do desenvolvimento econômico Para onde E para quais Eixos da economia Nosso município Desejaria ir Então deixo aqui Meu apoio Vou me fazer presente Inclusive com o presidente Da sessão médica De Blumenau No sentido De ouvir E sugerir Também o eixo Da saúde Como um dos eixos Importantes Que pode trazer Ao município Um desenvolvimento Nesta área Da economia E meu outro assunto Que faço uma reflexão Escutava hoje Um cientista político Falar sobre a questão Do que foi Aprovado E foi Hoje Definido Pelo Congresso Nacional De uma janela De mudanças De 30 dias Para todos Os deputados E agentes políticos Eu Faço Essa reflexão Professor César Sim Porque Muitos de nós Aqui vereadores E vossa excelência Também Pregamos há muito tempo Uma reforma política Que fortaleça Os institutos E as instituições Partidárias Nós Pregamos uma reforma Política Como a primeira Grande reforma Que deveria seguir-se A reforma tributária A reforma do pacto federativo E a reforma do estado Portanto Abrir uma janela Neste momento Atende a interesses De grupos políticos Fortes Digamos assim Porque quem mais Muitas vezes perde Nessas janelas São os partidos menores Então não se faz Uma reforma política Adequada Não se vota A clausa de barreira Pela democracia Para dar Vez e voz A minorias Que eu concordo E pega E se abre uma janela Agora As vésperas De uma eleição municipal E depois Na famigerada Reforma Que não aconteceu Abriram Mais janelas A cada eleição Municipal E nacional Portanto É impossível Se fortalecer A democracia Fragilizando Dos partidos políticos E fragilizando As ideias Que os partidos Políticos Têm Quando o candidato Que somos A defendemos Eu concedo uma parte Com a palavra Em a parte Vereador César Sim Vereador Marcos Queria cumprimentá-lo Queria cumprimentá-lo Pela oportunidade E importância Do assunto Não se vai abrir Uma janela Vai se abrir Uma porteira A porteira Da vergonha A porteira Da sacanagem A porteira Da negociata A porteira Do oportunismo E Parafraseando Meu grande líder Espirião Amin Ele Sintetizou Numa frase Como é Característica dele Essa janela Só vai Beneficiar O político E não Vai Beneficiar O povo Na situação Em que nós estamos Vivendo Eles tem a cara De pau De continuar Pensando Só neles E esquecer Do povo Parabéns pelo pronunciamento Eu Peço um minuto Para a conclusão Senhor presidente Vossa excelência Dispõe de dois minutos Eu agradeço E quero aqui Anexar Ao meu pronunciamento A brilhante reflexão Do professor César Sim E dizer que hoje Quando vim E escutava Esse cientista político Que também Vai na mesma linha Do que está sendo debatido aqui Isso me entristece Me entristece Porque Participei Da luta Pela democracia Pelas diretas já Pelo voto universal E democrático Contra o preconceito Pelo fortalecimento Dos partidos E das ideias E eu me frustro Cada vez que eu vejo Um retrocesso No arcabouço E na espinha dorsal Do processo democrático De qualquer país Que é o fortalecimento Dos partidos Das ideias E dos programas partidários Eu acho lamentável Essas janelas Só abrem Oportunidade Para mudanças Oportunistas Mudanças Personificadas Nos interesses Pessoais E muitas vezes Não nos interesses Coletivos E concluo dizendo Que a própria legislação Já prevê A saída De qualquer partido Quando você não tem espaço Você não é ouvido A linha partidária Não é aquilo Que você defende Que houve uma mudança Nos preceitos Partidários Você tem como Pedir a saída De um partido Da maneira que está Desenhado esse escopo De uma reforma Que não existiu A cada ano Antes de uma eleição Municipal E de uma eleição Estadual e nacional Teremos Pela Lei aprovada A possibilidade De mudança partidária Isso é um oportunismo Isso é um casuísmo Isso entende Interesses pessoais E não um interesse Maior da democracia E essa janela Então agora Não existia A menor Necessidade Vai acirrar Ainda mais O processo político Vai enfraquecer Ainda mais O processo democrático O processo partidário E a democracia brasileira Ouço pela ordem O vereador Ivan Nats Senhor presidente Eu gostaria de me ausentar Na sessão Por aproximadamente Meia hora Que eu tenho uma reunião Na Fundação Cultural Precisava me ausentar Para participar Dessa reunião Autorizada A sua ausência Temporária Da sessão Obrigado Ouço pela ordem O vereador Betri Bess Senhor presidente Da mesma forma Solicito ausentar-me Da sessão Para compromissos No bairro da Fortaleza Conforme já solicitado Por vossa excelência A mesa diretora Está autorizado Obrigado Na sequência Agora ouvimos O vereador Robinho Que dispõe Do tempo De até 8 minutos Senhor presidente Senhores vereadores A todos que nos acompanham Através da TVL Boa tarde Boa tarde à plateia E aqui fazer um cumprimento Especial ao meu amigo Paulinho Que foi eleito Presidente da Associação De Moradores Da Vila Bomberg Por 271 votos A 44 Então isso demonstra A força A representação Com que o amigo Assume a presidência E tenho certeza Será uma grande referência Um grande líder comunitário Que vai atuar em favor Em benefício Daquela comunidade Cumprimentar o Rodson Também amigo de longa data E tantos outros amigos Que aqui comparecem Prestigiando a nossa sessão Quero também mandar Um grande abraço Ao empresário Osmar Labs Que assumiu a coordenação Da Intersindical Patronal de Blumenau E região Osmar que atua No sindicato As empresas de transporte Logística Do estado de Santa Catarina Certamente a frente Da coordenação Intersindical O vereador César Sim Poderá desempenhar E continuar desempenhando O papel que faz Em benefício De nossa cidade E da nossa região E de todo o estado De Santa Catarina Quero também tratar Mesmo que de forma rápida Da questão Do transporte coletivo De nossa cidade E da Piracicabana Estivemos lá Boa parte dos vereadores Acompanhando a visita E vendo a condição De transparência Quando da abordagem Dos problemas E daquilo que desejamos Para o futuro Do transporte coletivo De nossa cidade Não tenho a menor Dificuldade Em falar do alto Dessa tribuna Que o prefeito Napoleão Será sim Vitorioso Nessa transformação Do transporte público De nossa cidade Ele vai Nesses seis meses Recomeçar O sistema do zero E trazer as características E condições necessárias Que a nossa cidade precisa Certamente Os momentos difíceis Irão passar Poucos apostam Na derrota E esses poucos apostam Porque a aposta É um jogo de azar E certamente Esses azarados Que apostam No azar Serão frustrados Ao longo dos próximos meses Vereadorias Transmantam Mas muitos Confiam na certeza Da transformação E na certeza Que o nosso povo Terá Quando da licitação Da nova licitação As condições Ideais Para isso Mas além disso Os problemas Foram estampados lá Foram abordados Pelos vereadores Que mesmo da base Conhecem as dificuldades Não é porque são vereadores Da base Muito menos o prefeito Napoleão Que estamos tampando O sol com a peneira E escondendo os problemas Pelo contrário Fomos lá de peito aberto Vereador Marilden Para debater os problemas Para poder dar resposta Para a sociedade Para poder encaminhar As soluções E quero aqui também Relatar que hoje A pedido do prefeito Napoleão Fizeram as aberturas Das estações De pré-embarque Estão fazendo as aberturas Para garantir Que sejam temporariamente Abrigos de ônibus Certamente Que a condição Do ar condicionado Na estação de pré-embarque A condição de pré-embarque Seriam condições Muito melhores Mas enquanto isso Não acontece Foram retirados Os vidros Para dar condições Que os ônibus Que possuem portas Em locais diferentes Pudessem atender A sociedade A comunidade E as pessoas Que utilizam As estações de pré-embarque Pudessem utilizá-las Como ponto Como abrigo De ônibus Me conceda a parte Vereador Certamente Vereador Maril Vereador Robinho Eu queria primeiro Destacar e parabenizar Vossa Excelência Pela mobilização E por ter marcado Junto com o CETERB A nossa visita Lá na Piracicabana Já foi relatado Eu não vou Entrar na redundância Aqui Já foi relatado Por vários vereadores A importância Daquele momento De nós podermos ouvir As questões ali Apresentadas E as demandas Que nós Já tínhamos E já sabíamos Dos encaminhamentos Mas era importante Ver que Está se buscando solução E claro Nós todos desejamos E a comunidade Que seja o quanto antes Pela angústia Que a própria comunidade vive Segundo Eu acho que A sua apresentação Da solução Que foi dada A questão Das estações Para embarque Também foi uma reivindicação Que eu lembro Do conjunto Dos vereadores Lá na reunião Com o gabinete prefeito De se buscar Esse encaminhamento E Vossa Excelência Se mobilizou Cobrou Foi atrás E o resultado está aí Então quero só Parabenizá-lo Pela busca Do entendimento Da solução Dessa pendência Que nós vimos Da importância Desse espaço Para a comunidade No dia de sol E no dia de chuva Obrigado vereador Mário Concedo a parte Ao nobre líder Nobre amigo Vereador César Sim Ouvimos em a parte Vereador César Sim Vereador Robinho Queria fazer minhas As palavras Do vereador Mário Deobranda Ao cumprimentá-lo Pela mobilização A maioria dos vereadores Estiveram lá E concordo Com Vossa Excelência A transparência Do encarregado Não omitiu nada Não escondeu nada Jogou aberto E era isso Que a gente queria ouvir Eu só queria fazer Um registro Dois aliás Primeiro é que O prefeito Napoleão Não teve alternativa E foi um ato De coragem Fazer o que ele fez Ele só falhou Numa coisa Devia ter dito Que esse período De transição Seria pior Do que antes Mas que depois Da tempestade Vem a bonança E outra coisa Que isso aí Me deixou Tranquilizado Foi a resposta Que eu obtive A uma única Pergunta que eu fiz Só Se a Piracicabana Vai entrar De cabeça Na licitação Ele respondeu Que sim Então se ela vai Entrar de cabeça Na licitação Não está aventurando Não é picaretagem É coisa séria Vai vencer Os obstáculos Para a sociedade Ver Que ela tem condições De dar Para nós O transporte Coletivo Que o usuário Merece Esse que nós Tínhamos Esse que nós Temos Ainda não é Aquele Que o usuário Merece Mas nós vamos ter O transporte Coletivo Que o usuário Merece E quero fazer Minhas também As palavras Vossa Excelência A respeito Do azar Não vai ter azar Porque a empresa É séria E como eu disse Vem Para ficar Vem Para dar Para nós O transporte Coletivo Que aquele Que o povo Merece Parabéns Pelo pronunciamento Vereador César Assim sempre contribuído Com qualidade No debate Quer dizer que Vossa Excelência Resumiu O sentimento Desses vereadores Quanto a essa questão Certamente Alguns utilizam Só a tribuna Para esbravejar E outros tantos Vereadores Estiveram lá Presentes E outros Que fazem No dia a dia Na conversa Com o prefeito Napoleão Demonstram A preocupação Do conjunto De vereadores No sentido De poder resolver Esse problema E avançar Na solução Ao longo Do processo Solicitatório Eu quero também Citar aqui Foi abordada A questão Da educação Da falta Não vou nem Entrar na questão Do projeto votado Que eu tenho certeza Que aquilo é outro Engodo Que a oposição Cria Para tentar Desvirtuar Os projetos Que essa casa Aprova Mas quero abordar A questão Da falta De vagas Que alguns Vereadores Fizeram aqui O prefeito Napoleão Mais do que Ninguém Nessa cidade Gostaria de resolver Vereador Becker O problema Da falta De vagas Em creche E tem lutado E trabalhado Para isso Em 2013 Criou 437 Novas vagas Em 2014 244 Em 2015 1649 E nesse ano Com sete projetos Aprovados Do governo Federal Se o governo Federal Cumprir A sua Obrigação Para isso Quando cria Vaga Para aquilo Cada Criança O governo Federal envia Para a nossa Cidade 430 reais E ela custa O município Mais de 1.100 reais Essa é a verdade O município Tira a maior Parte Do recurso Para a manutenção Das creches Do seu recurso Do recurso Proveniente Do IPTU E das questões Municipais E locais Então Senhores As dificuldades Existem O prefeito Reconhece E tem promovido Os avanços Necessários Para que a gente Possa resolver Esse problema E poder atender A nossa população As suas demandas E para que os pais De família Possam ter seus filhos Nos locais adequados Preparados Com a infraestrutura Necessária Para poderem desempenhar Seu papel Trabalhar E terem a certeza Que seu filho Está no local Adequado Vereador Robinho Concedo a Vossa Excelência Mais dois minutos Para sua conclusão De vídeos à parte Obrigado pela compreensão Presidente Queria também aqui Sou obrigado Ao alto dessa tribuna Fazer o reconhecimento Ao secretário Rafael Yenzen Vereador Jefferson Forrest É um secretário Transparente Imparcial Se tem um secretário Imparcial Nas questões políticas De nossa cidade O nome dele É Rafael Yenzen Ele atende A todos E a todos os partidos De forma intensa Porque ele sabe Que os vereadores Dessa casa Representam as demandas Da sociedade Da nossa cidade Da nossa gente Do nosso povo Que precisa A imparcialidade dele Tem procurado atender A todas as demandas E necessidades Certamente As demandas São muitas Certamente As necessidades São muitas Porém Dentro das condições Do orçamento Que lhe são impostas Pela condição econômica De nosso país E nossa região Ele tem procurado Desempenhar E atender As necessidades E posso aqui Rapidinho Afirmar É só ver Nas redes sociais De todos os vereadores De todos os vereadores De todos os partidos Como ele se empenha Na busca de solução Como ele visita A comunidade Acompanhado Acompanhado Os vereadores Seja ele De oposição De situação Como o secretário Rafael Tem feito Se dedicado E tem Estado presente Na comunidade Para atender A nossa cidade Posso falar Que rapidamente Passarelas metálicas Na Germano Cru Com a Franz Miller Na rua Laura Lara Na Itopava Central As questões Na melhoria Da iluminação Pública Na manutenção Da cidade Como um todo Certamente Que no início Do ano No verão Com a umidade E o calor Que a nossa cidade Sofre O mato Infelizmente Não tem condições De atender A demanda O mato Cresce De uma velocidade Assustadora E é impossível Para qualquer município Para qualquer gestor Para qualquer secretário Dá condições De atender A essa demanda Mas certamente É um secretário Imparcial Dedicado Com elevado Espírito público Que dedica Sua vida Sua gestão Para poder atender As demandas Da nossa sociedade Da nossa comunidade Principalmente Aquelas expostas Por essa casa Por esse parlamento Por estes vereadores Era isso Senhor presidente E senhores vereadores Senhores vereadores Vamos antes Da Nossa pauta Na hora do dia Quero fazer Alguns encaminhamentos Algumas informações No momento da presidência Senhores vereadores Primeiro Que O presidente da câmara municipal De plenuminal No uso de suas atribuições Que ele confere O artigo 42 Parágrafo 6 Da lei orgânica No município turmenal Faz saber Que a câmara municipal Aprovou E ele promulga A seguinte lei complementar Que altera A lei complementar 1037 De 18 de fevereiro de 2016 Que altera E acrescenta Dispositivo Ao artigo 5 Da lei complementar Número 530 De 27 de julho De 2005 Publici Promulgada Publici Comunique-se Comunique-se Publici-se Na sequência Também Comunico ao plenário O encaminhamento Ao arquivo De conformidade Com o artigo 19 Parágrafo 6 Da lei orgânica Do município de Blumenau Dos seguintes projetos Todos de autoria Do vereador Jefferson Forrest Projeto de lei 7055 7057 7058 7059 7060 7062 7064 7066 7070 7071 7072 Projeto de lei complementar 1532 1533 1541 E 1543 E 3 Todos Todos ao arquivo Comunique-se Comunique-se Publici-se A resolução Número 468 Que altera a redação Do artigo 1º Da resolução 454 De 14 de julho De 2015 E também Comunique-se O recebimento Do executivo Da mensagem 06 Barra 2016 Em regime de urgência Projeto de lei complementar Que altera a lei complementar Número 661 De 28 de novembro de 2007 Que dispõe sobre Planos de cargos e carreiras Do poder executivo Suas autarquias e fundações Institui novos padrões De vencimento Estabelece normas gerais De enquadramento E da outras providências Processar a comissão De constituição Finanças E mista Senhores vereadores Convido os senhores vereadores Que retomem Suas cadeiras No plenário Para que Antes ouça pela ordem O vereador Primeiro secretário Desta casa Vereador Célio Dias Senhor presidente A pedido do vereador Ivan Ates Eu estou Dando entrada pela ordem Do requerimento 129 Barra 2016 Requerimento Este é a autoria Do vereador Ivan Ates Requerimento de minha autoria Número 133 Barra 2016 Também pela ordem Requerimento A nossa Autarquia O Samae Também pela ordem Projeto de lei Que dispõe sobre A obrigatoriedade Dos hipermercados E supermercados De disponibilidade De funcionamento Para auxiliar De eficientes visuais Nas suas compras E projeto de lei Que determina A instalação De circuito interno De filmagem Nos estabelecimentos Denominados Pet Shopping No município de Blumenau Seria isso Presidente Recebo Projeto de lei De autoria De vossa excelência Processar E a comissão De constituição Recebo O requerimento 133 De autoria De vossa excelência E 129 De autoria Do vereador Ivan Ates Para avaliação Da inclusão Na ordem Do dia Pelos senhores Vereadores Ouço O vereador Pela ordem O vereador O vereador Jans Jürgen Mantel Acrescenta Estou entrando Com o projeto de lei Também Acrescentando Dispositivos Artigo 61 Da lei 2047 25 de novembro 1974 Recebo Projeto de lei Complementar Também Processar E a comissão De constituição Ouço Pela ordem O vereador Jefferson Forrest Presidente Pela ordem Eu apresento Aqui mais Dois projetos De lei Recebo Projetos de lei De autoria Do vereador Jefferson Forrest Também Processar E a comissão De constituição Mais algum Vereador Deseja fazer Algum encaminhamento Pela ordem Consulto Os senhores vereadores Solicito Os senhores vereadores Que retornem Sua bancada E consulto Os senhores vereadores Para inclusão Na ordem Do dia Do requerimento 133 De autoria Do vereador Célio Dias E 129 De autoria Do vereador Ivan Ates Favoráveis Permaneçam Como estão Contra as manifestas O dias O dias O dias Amém Ser O dias Em O dias do O dias Amém. 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 Solicito aos senhores vereadores que retomem a sua bancada para que possamos dar prosseguimento à matéria da ordem do dia. Inicialmente, única discussão e votação. A seguinte sessão do plenário. Sessão do plenário, a Consegue Blue, a Associação dos Consegues de Blumenau, para a realização da solenidade de posse dos consegues de Blumenau, dia 6 de abril, às 19h30. Em discussão? Em votação. Vereador Wanderlei, seu voto. Vereador Zeca Bombeiro, seu voto. A sessão do plenário, a Consegue. Vereador Marco Antônio, seu voto. Lembramos que vereador Beto, vereador Ivan, vereador Marcos da Rosa e vereador Becker têm autorização de saída temporária. Vereador Beto já definitiva, Ivan, Marcos da Rosa e Becker, autorização para retirada temporária do plenário. Presidente não vota. Encerrada a votação. Aprovado e a diretoria legislativa para providências. Em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo 921, de autoria da mesa, que confere comenda municipal de Mérito Anitta Garibaldi, a pessoa especifica. Senhores vereadores, senhores vereadores e a comenda municipal de Mérito Anitta Garibaldi, essa pergunta é em discussão, em votação. Senhores vereadores, senhores vereadores, senhores vereadores e 접antes. Cone olhada, senhores veradores, senhores vereadores, senhores. Senhores vereadores temoscampão,します Imperial CO 2511, de Apps, Encerrada a votação. Aprovado. Em única discussão e votação ao projeto de decreto legislativo 922 da Autoria da Mesa Diretora, que confere comenda municipal de mérito Anitta Garibaldi, a pessoa que especifica. Em discussão e votação ao projeto de decreto legislativo 922. Aprovado. Sim, o presidente vota. É porque precisa ser dois terços, dez, qualificado. Então, o presidente vota. Encerrada a votação. Aprovado. A redação final. Em única discussão e votação ao projeto de decreto legislativo 923 da Autoria da Mesa Diretora, que confere comenda municipal de mérito Anitta Garibaldi, a pessoa que especifica. Em votação. Agora já com a presença do vereador Becker. Encerrada a votação. Perdão, deixa eu votar. Encerrada a votação. Aprovada. E a redação final. Em única discussão e votação ao projeto de decreto legislativo 924. Concede comenda municipal de mérito Anitta Garibaldi, a pessoa que especifica. Em discussão e votação. Em licença, Colétna Garibaldi, a pessoa que especifica. O vereador Robinho, também já com a presença do vereador Marcos da Rosa, seu voto, por gentileza, vereador Marcos da Rosa. Aprovado, encerrada a votação, aprovada e a redação final. Ouvimos pela ordem o vereador Fábio Fidler. Só pela ordem, encaminhar requerimento 132, barra 2016. Na sequência, consulto os senhores vereadores para a inclusão do mesmo na ordem do dia. Em única discussão e votação ao projeto de crédito legislativo 925, de autoria da mesa diretora, que confere a comenda municipal do mérito Nita Garibaldi, a pessoa que especifica. Em discussão e em votação. Saudense, professor. Saudense. Obrigado. Vereador Adriano, seu voto, por gentileza. Encerrada a votação, aprovada a redação final. Consulto, senhores vereadores, para a inclusão na hora do dia do requerimento 132. Favorados permaneçam como estão, contrários manifestem e incluídos na hora do dia. Vereador Fábio, alguém deseja discutir esse requerimento? Não? 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 Obrigado. Senhores vereadores, destacado para votar em separado o requerimento 129 de autoria do vereador Ivan Nath, destacado pelo vereador Robinho. Ainda temos além desse para discussão em separado o requerimento 108 a 111 e 85 que o vereador Vanderlei destacou a isso. Lembrando que os 133, 132 e os demais constantes na pauta não foram destacados. Alguma correção? Em votação, englobados, requerimentos não destacados. Obrigado. Agora, senhores vereadores, é a votação englobada. Votação englobada dos requerimentos não destacados. Votação englobada dos requerimentos não destacados. Confirmando aqui a justificativa de ausência da sessão do vereador Beto e temporário também do vereador Ivan Nath. Vereador Zeca, seu voto, já saiu. Encerrada a votação, aprovados e a diretoria legislativa para providências. Vereador Vanderlei, 85 é separado e o 108 a 111 englobado. Então, vereador Vanderlei, Vossa Excelência dispõe do tempo de até 3 minutos para discussão do requerimento 85. Deseja que eu faça a leitura, vereador? O vereador que subscreve requer a mesa diretora desta casa que encaminha pedido de providências ao Executivo Municipal para que a administração direta, através de departamentos competentes e indireta pelo Samaio, responda os seguintes pedidos de informação. Existe alguma política pública de coleta de entulhos advindos de atividades e imóveis privados? Existe algum espaço aqui denominado bota fora para que a população possa se desfazer de seus entulhos, restos de árvores, construção e imóveis? Mas, caso não existam, há algum estudo com vistas a instalar? Vossa Excelência dispõe de tempo de até 3 minutos. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, senhoras e senhores. Senhores, neste momento em que a preocupação com a saúde pública é muito grande, neste momento em que nós, além da saúde pública, nos preocupamos, e aqui é pedido de moradores de Blumenau, nos preocupamos com a limpeza de Blumenau, e neste momento em que se tenta, vereador Adriano Pereira, de todas as formas acabar com os lixões clandestinos do município de Blumenau, e neste momento em que temos clareza de que Blumenau não tem uma política pública de coleta de entulhos. Tentou-se de diversas formas, e hoje nós que circulamos pelas ruas de Blumenau, é comum nós encontrarmos à beira das ruas camas, televisores, geladeiras, resto de madeira, resto de árvore e toda sorte de entulhos. E isto acaba sendo um espaço que enfeia a cidade, e um espaço de criação, inclusive, de aglomeração e de acomodação do próprio mosquito da dengue, do zika e do chikungunya. Então, exemplo do que fazem outras cidades, nós gostaríamos que Blumenau tivesse uma política pública permanente de atendimento a esta população. Vereador César, sim. Há a necessidade de ter, pode não ser a coleta do lixo, como nós temos hoje, mas se Blumenau tiver uma política pública de coleta desses resíduos e desses restos, ou um espaço em que a população possa pedir o resgate desses restos, nós não teremos mais os lixões e mais esse equipamento jogado por aí, a Lures, como nós temos visto. Por isso, atendendo o pleito de muita gente, é que nós estamos encaminhando esse requerimento, o requerimento 85 de 2016, e que certamente dará uma nova cara para a cidade de Blumenau e uma nova cara para as vias de Blumenau, porque vamos circular e não vamos mais encontrar essas coisas jogadas por aí afora. Hoje, a população, embora tenha a política da lógica reversa, do retorno, das pilhas, dos televisores, dessas questões, no entanto, aquilo que é resto mesmo e que não advém de um mercado econômico, isto acaba não tendo uma alternativa. E vossas excelências, todos aqui conhecem, conheceram, viram e têm acompanhado o que acontece na beira, principalmente nas áreas, nas vias, em condições mais irmo, no município de Blumenau, onde, por falta de alternativa, a população acaba jogando isso lá. É bem verdade, tem o Botafora, tem várias empresas de Botafora, essas empresas continuam prestando o seu serviço. Mas aquilo que não é prestado por elas, que é isso que tem natureza de lixo, 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 propriamente dito, isto o município pode dar essa contribuição, com uma política simples, barata, eficiente, que pode trazer os resultados que nós esperamos. Por isso, esse requerimento, e quero contar com a contribuição de todos os senhores vereadores e com a resposta positiva do Executivo Municipal, a exemplo do que outras cidades têm feito. Em discussão, pelo tempo de até três minutos, o vereador Adriano Pereira. Quero cumprimentar o vereador Vanderlei pela iniciativa do requerimento. Dizer mais, senhores vereadores. Vereador César Sim. Acompanhava dias atrás, se eu não me engano, foi no próprio Jornal de Santa Catarina, iniciativas interessantes em outros municípios, não me recordo aqui se foi em Itajaí, mas falava a matéria sobre um projeto que nessa cidade agora foi implantado, e sei que tem outras também, de um serviço que é feito através do poder público, para justamente atender essa necessidade aqui de disponibilizar uma opção para as pessoas, para a população se desfazer de móveis usados, estofados usados, televisores queimados, fogão velho, enfim, aqueles entulhos que a gente sabe, obviamente, que não é por não ter um serviço desse implantado ainda, o vereador Mário Hideo Brando na cidade, que vai se jogar aí na grota, nos córregos de água, em meio à natureza, em áreas verdes, etc. Mas também fica difícil muitas vezes, em especial o vereador Vanderlei, para as famílias carentes do nosso município, contratarem um disco entulho, que varia aí de 150, 200, 200, depende, cada viagem, cada caçamba daquela, lá para a pessoa poder ali colocar os seus entulhos. Inclusive, presenciei, não faz muito tempo, um incêndio numa residência no bairro da Velha, onde a pessoa teve que, inclusive, se desfazer de tudo aquilo que perdeu, na verdade. Já tinha perdido tudo, e aí não tinha sequer condição de se desfazer de todos os entulhos, os restos do incêndio, e aí fica realmente difícil. E não tem, nesse momento, nessa hora, a atenção do poder público. Então, assim, acho que, inclusive, poderia-se pensar na possibilidade de ter, inclusive, um local onde pudesse ser abrigados, depositados, armazenados os móveis usados de boa qualidade, que poderia, inclusive, ficar depositados em algum espaço, vereador César, sim, para servir em algum momento de socorro a famílias carentes, a famílias que, de repente, têm a sua casa em residência incendiada, em vários momentos aí, de tragédia, alguma coisa nesse sentido, porque tem muitas pessoas que acabam se desfazendo também de imóveis bons. Então, poderia, inclusive, ter, de repente, um depósito também para lá guardar as coisas que poderiam ser reaproveitadas, e o espaço para levar aquilo que realmente não tem mais serventia. e que é difícil para as pessoas se desfazerem. E aí a gente sabe que, investindo nisso, apesar de ter um determinado custo, tenho certeza que é um investimento, porque vai se economizar em tubulações entupidas, vai se ter também o meio ambiente muito melhor preservado e vai ter um benefício muito grande, incalculável, para o município da cidade, para o nosso município. Então, quero parabenizar o vereador Vanderlei pela iniciativa desse requerimento. Tenho certeza que os colegas vão estar apoiando. Em discussão, em votação, em discussão, vereador Fábio Filipe, se põe tempo de até três minutos. Eu gostaria, vereador Vanderlei, rapidamente de contribuir com esse requerimento. na tentativa de tentarmos alertar a cidade de Blumenau, de uma forma geral, o prefeito municipal, a prefeitura, e acho que esse papel pode ser despertado também pelo próprio líder do governo, pelas próprias pessoas que circundam o prefeito municipal e o Samai, de que realmente passou da hora de nós termos na cidade uma política de coleta seletiva, seja para casos específicos, como esse apontado pelo vereador Vanderlei, ratificado aqui pelo vereador Adriano, mas também para o dia a dia. A gente hoje, com o serviço que é oferecido pela cidade hoje, está muito aquém daquilo que Blumenau realmente deveria ter, vereador Ivan, em relação à coleta seletiva. A gente tem pontualidade sofrível, a gente não tem confiabilidade no serviço, infelizmente hoje a estrutura de tudo aquilo que está em torno da coleta seletiva é precária, é ruim, e essa é uma solução que tem que ser criativa, tem que ser inteligente, tem que ser em parceria, porque, querendo ou não, nós enterramos, vereador Marcos da Rosa, vereador Marco Antônio, no lixo comum, muita coisa que tem valor e que poderia servir, não só de recurso para o município, como principalmente para a prevenção do desastre natural que isso acaba gerando, porque não é de uma casa, nem de cinco, não é um caso, não é uma geladeira, um sofá, é muita coisa ao longo de toda a cidade de Blumenau, nas suas mais de 100 mil habitações aqui, mais de 100 mil casas e apartamentos que são largados na cidade. Então é de boa iniciativa, serve sim de alerta e a Câmara tem que fazer esse debate e instigar com que a Prefeitura tome decisão sobre esse assunto. Em discussão? Em votação, requerimento 85 de autoria do vereador Wanderlei Paulo de Oliveira. Vereadores, em votação. Vereadores, em votação. Encerrada a votação. aprovada e a diretoria legislativa para providências. Em discussão englobada, requerimentos 108, 109, 110, 111, todos de autoria do vereador Adriano Pereira, destacados pelo vereador Wanderlei Paulo de Oliveira. Discussão englobada, pelo tempo de até cinco minutos. senhoras e senhores, eu oportunizo deste requerimento do vereador Adriano, que pede melhorias no sistema de telefonia, e poderia ter juntado vários outros requerimentos que estão hoje, na pauta de hoje, inclusive, acho que do vereador Mantel também tem alguma coisa nesse sentido e outros, por conta da nossa insatisfação com o não atendimento e a não cobertura do sistema móvel ao município de Blumenau. E eu não vou fazer mais, vereador César, assim, um pedido localizado. Porque quando nós aprovamos aqui a Lei Complementar 907 e colocamos a Lei Complementar 907 à disposição do PROCON, juntando todas as empresas de telefonia, trabalho feito de 2012 e 2013, e o PROCON vai e cria Blumenau você com mais sinal, com base na lei que foi de minha iniciativa aprovada e trabalhada pela unanimidade dos vereadores aqui nesta casa, já era para ter dado uma resposta positiva. E o que eu tenho visto? Não passou ou não passa muito de uma ação de programa, de propaganda. Eu não vejo uma resposta em definitivo. Inclusive, há dias atrás eu fiz um requerimento, encaminhei um requerimento ao PROCON, querendo saber quais foram as novas áreas que foram cobertas em definitivo no município de Blumenau. O vereador Adriano recebeu a informação e tem a região da Velha mais ou menos atendida, mais ou menos atendida, a região do aeroporto, ali, Franz Valdes, aquela região não atendida, a região norte da cidade não atendida e outras regiões da cidade não atendida. E dizer, as cinco operadoras se comprometeram aqui na mudança da legislação junto com o PROCON, junto com o Ministério Público e junto com o Poder Judiciário que atuariam com força para colocar a cobertura em 100% do município de Blumenau. 2013, com a lei 907. E aí, a bola foi passada para o PROCON e o PROCON precisa agir agora com base naquele acordo que foi feito aqui. Porque essas empresas, elas respondiam e alegavam naquela época de que não faziam a cobertura no município de Blumenau porque tinham lei impeditiva. Diziam que se fizéssemos a lei como foi feita e foi articulada, elas resolveriam o problema. E nós aqui, enquanto vereadores, por vezes, somos cobrados pela população, especialmente por aquela população que não tem a possibilidade de acompanhar o trabalho desta casa, que diz, os vereadores não fazem nada, eles não sabem, por vezes, eles não têm conhecimento praticamente toda a sessão esse assunto passa por esta casa, praticamente toda a sessão esses requerimentos passam por esta casa, como passam os requerimentos sobre segurança, sobre educação. E depois da aprovação da lei complementar 907 nesta casa, em 2013, esse assunto seguiu sendo discutido no Brasil e nós já temos a lei federal 13.116 de 2015 que também complementa, dá a abertura para essas coberturas e a nova regulamentação para a cobertura com o sinal de telefonia e internet no município de Blumenau. Então, o vereador Adriano me permite, nessa discussão dos requerimentos, ele faz requerimento a diversas operadoras e eu venho aqui nos requerimentos do vereador Adriano dizer, o vereador Adriano está correto, como os outros vereadores também estão corretos. Nós vamos ter que bater nessa tecla. Agora, ao bater nessa tecla, nós temos que cobrar aqui também de quem tem a responsabilidade de fiscalizar e fazer com que as leis que foram articuladas e trabalhadas para o bem de Blumenau sejam cumpridas. E, no presente caso, desculpe o Caminha, desculpe o Caminha, mas o PROCON tem que dar uma resposta. Não adianta criar um programa Blumenau com mais sinal, você com mais sinal, e fazer vários trabalhos nas escolas, vários trabalhos nas comunidades e nós vermos que comunidades como a comunidade, uso aqui como exemplo, a comunidade de Paito da Franz Voles, ali perto da Visconde de Toné, por exemplo, em torno esquerdo ali, para exemplificar. Não estou falando de uma comunidade de canto, eu estou falando de uma comunidade praticamente central, dentro do bairro mais populoso de Blumenau e que não tem esse sinal com tranquilidade. Quando nós estamos naquele entorno, para sabermos e podermos nos comunicar por telefone celular, nós temos que procurar um morro, procurar lá perto de uma creche, procurar lá na saída da Franz Voles, ou ir lá na Via Moinho, ou voltar na Itopava Central para tentar fazer uma ligação de telefone celular. Então, por isso, senhores, com base naquilo que foi construído nesta casa, naquilo que foi pactuado por Blumenau, com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, esta lembrança e esta cobrança de um grave problema que nós temos no município de Blumenau. Pena que boa parte da população ainda não tem acesso a estas informações e por vezes cobram indevidamente dos vereadores. Quero dizer, esta casa fez sua parte, agora está na hora dos agentes externos fazerem a sua parte, especialmente as operadoras que se comprometeram a encaminhar para a cobertura de 100% no município de Blumenau. Em discussão, o vereador Adriano dispõe de tempo de até 5 minutos. Na mesma linha do vereador Vanderlei, quero aqui, aliás, parabenizá-lo não só pelo apoio do requerimento, mas por essa discussão ampla, ampliada que foi feita aqui para realmente resgatar algumas questões, vereador Cesar Sim, que foram, desde o início da legislatura, tratadas aqui nessa casa, foi muito bem lembrado as tratativas que tivemos com as operadoras de telefonia aqui no município, muito bem lembrado as alterações feitas na legislação através do poder legislativo, que segundo as operadoras dificultava que eles fizessem a parte deles. Aqui é bom também cobrar do Ministério Público, o vereador Vanderlei, do Ministério Público, que também deu um voto de confiança para essas operadoras que a princípio tinham várias ações inclusive correndo contra elas junto ao Ministério Público e a princípio foi dado um stop, uma pausa lá em tudo isso através de um TAC provavelmente e em contrapartida eles teriam que cumprir com a obrigação deles de melhorar essa qualidade de sinal com a implantação de várias antenas em diversas regiões do município e isso não vem ocorrendo. Aconteceu algo paliativo, acho que a gente, na exemplo, vou citar como foi citado aqui o exemplo do bairro Velha Grande acho que eles estão achando que com aquele paliativo que fizeram lá da antena móvel nós estamos contentes que resolveu ali só a região central pequeno número de famílias ainda não chegou o sinal lá no alto do Morro da Figueira lá no final da Rua Hermann Kratz lá no Emil Vemut não chegou no Lotementone Edith infelizmente não radiou o sinal daquela antena móvel que é pequena enfim e resolveu só parte uma parte muito pequena por sinal do problema da telefonia por isso que a gente teve várias tratativas várias previsões inclusive em contato com a Oi em Florianópolis que já está em andamento os estudos os projetos enfim inclusive já sabemos do local já conversamos com o proprietário estamos em contato permanente com o pessoal do Florianópolis exemplo dessa promessa específica do bairro Velha Grande mas realmente o processo é demorado estamos sentindo a ausência do PROCON nos últimos tempos é bem verdade vereador Vanderlei não vimos mais movimentação se falou tanto em um determinado período do você com mais sinal e agora nos últimos tempos não ouvimos mais manifestação alguma por parte do coordenador do PROCON com relação a isso não sei se desistiu de lutar pelas questões da telefonia ou se vai ter uma continuidade nisso seria importante que o PROCON retomasse essa discussão e essas cobranças porque o PROCON de Blumenau participou dessas discussões junto com as operadoras e junto com o Ministério Público então também temos que cobrar do PROCON de Blumenau o resultado como bem colocou aqui o vereador Vanderlei na prática do que foi atendido ou não e do que foi solucionado ou não com relação aos compromissos das operadoras de telefonia são diversas regiões com problemas ainda então a gente exige realmente o respeito o comprometimento com os usuários da telefonia aqui na cidade de Blumenau e nós vamos aqui continuar cobrando de forma sistemática seja através desses requerimentos seja através de cobranças juntas operadoras de nossas falas aqui de todas as formas em contato com as operadoras nós vamos continuar pressionando e cobrando soluções tenho certeza que os demais colegas também da mesma forma e por isso é importante o apoio de vocês nesses requerimentos específicos mas obviamente na continuidade na nossa persistência aqui sempre cobrando soluções para o problema da telefonia de Blumenau em discussão em votação englobada requerimentos 108 a 111 já discutidos pelo vereador Vanderlei e pelo vereador Adriano Pereira e pelo vereador o vereador e pelo vereador e pelo vereador e pelo vereador Encerrada a votação Aprovada a diretoria legislativa para providências Votação em separado Requerimento 129 De autoria do vereador Ivan Nats Solicitação feita pelo vereador Robinho Vereador Robinho deseja discutir ou só votação? Em discussão Requerimento 129 Em votação Requerimento 129 Requerimento Requerimento, quer leitura? Quer leitura do requerimento? Providência do Executivo Municipal para que na forma dentro do prazo legal responda aos seguintes pedidos. Apresentar relatório referente à totalidade dos depósitos de transferências bancárias efetuadas pelo município no Banco BlueCred nos dias 5, 6 e 7 de outubro, informando a origem dos depósitos de transferências beneficiários e o número do empenho respectivo, se houver. Sem prejuízo pela não votação pelo vereador César 5, que está ausente e o vereador Beto justificada a ausência, o presidente só vota em caso de empate. Encerrada a votação. Encerrada a votação. Rejeitada e ao arquivo. Justificativa de voto, o vereador Ivan Nats dispõe do tempo de até 2 minutos. Colegas, colegas, comunidade que está em casa, sabe o que a Câmara fez? A Câmara negou a um parlamentar cuja função constitucional é fiscalizar o governo, informar a ele os pagamentos que ela fez num determinado dia no Blanco BlueCred. Nada mais que isso. A Câmara se recusou, através da sua base parlamentar, em informar um vereador desse município, legitimamente eleito para fiscalizar as contas do governo, de informar os depósitos que ela fez no Banco BlueCred no dia 6 de outubro do ano passado. Sabe por que a Câmara fez isso, senhores? Sabe por quê? Porque eles fizeram depósito irregular em conta de pessoa jurídica, sem autorização. E isso é crime. E eles sabem que é crime. E sabem que nós descobrimos. Eles sabem que botaram 290 mil numa conta de uma pessoa. E que esse depósito pode levar à cassação e à improbidade do prefeito Napoleão Bernares. Eles sabem que esse depósito foi um crime contra a cidade de Blumenau. E que esse depósito pode acabar com a carreira política do prefeito Napoleão Bernares. Por crime de improbidade. Eles sabem que eu tenho o extrato que comprova o depósito de 290 mil de dinheiro público numa conta de uma empresa privada sem autorização legislativa. e isso é um crime grave. Por isso, a Câmara negou o requerimento. Uma vergonha, senhores vereadores. Uma vergonha. Vossas Excelências são uma vergonha para o Parlamento Municipal. Uma vergonha para a cidade de Blumenau. Em discussão, o vereador, em justificativa de voto, perdão, o vereador Wanderlei Paulo de Oliveira dispõe de tempo de até 2 minutos. Tem alguns votos que nós apomos que precisam de algumas justificativas. E esse é um deles. O mais óbvio o mais óbvio de um requerimento que pede informações tanto o Executivo como uma empresa que tem relação com o Executivo o mais óbvio é ser aprovado. E infelizmente não foi. E talvez não foi, senhores vereadores, porque talvez nem todos os vereadores acompanharam e acompanham de perto acompanharam a agonia do sistema SIGA e os trabalhadores e trabalhadoras de Blumenau agonizando com o sistema que não funcionava no município de Blumenau. Eu não quero nem dizer, e talvez os senhores vereadores não se aperceberam, eu não quero nem dizer, e talvez a justificativa que fosse apresentada pelo Executivo fosse uma justificativa que nós compreenderíamos. vereador Ivanatos, quero dizer a vossa excelência, eu compreenderia e sei qual é a justificativa do repasse desses valores extraordinariamente e depois do estorno desses valores extraordinariamente. Eu sei. Vocês sabem? Por isso que o vereador Ivanatos, que não tinha a completa informação, precisava dessas informações e o conjunto desta casa precisava dessas informações, e o conjunto da cidade precisava dessas informações, até porque se as informações viessem naquilo que efetivamente foi dito que foi feito, estariam dissipadas as dúvidas. Agora, senhores, com a negativa desse requerimento, sabe o que acontece? O princípio da dúvida é aumentado. Eu não creio que naquela reunião que vossas excelências tiveram com o prefeito Napoleão, ele recomendou votar contra esse requerimento. O vereador tem o direito, a cidade tem o direito, e o município de Blumenau tem a obrigação para com a transparência na integralidade. É isto. Transparência. Não dá para discursar. Tem que praticar. E, por vezes, tem algumas estruturas públicas que não praticam, e o presente caso é um exemplo claro dessa situação. Justificativa de voto, vereador Adriano Pereira, pelo tempo de até dois minutos. Quero justificar o meu voto sim. E, vereador Ivanates, como vossa excelência também, por diversas vezes já sofri aqui neste Parlamento, por ter requerimentos semelhantes a esse, mas requerimentos com o intuito de fiscalizar ações da administração pública, de fiscalizar os atos do Executivo, de cumprir com um dos principais papéis do legislador, do vereador aqui nesta Casa, e também ser impedido pela maioria dos colegas parlamentares. Votei sim com a consciência de que quem não deve não teme, diz o ditado. E lamentando, ao mesmo tempo, porque não é à toa que o CGU, Controladoria Geral da União, deu uma nota baixíssima para Blumenau na questão da transparência. 4 vírgula alguma coisa. Perdemos aí para municípios pequenos aqui da nossa região, vergonhosamente, por uma administração que se diz tão transparente, tão transparente, e tem uma nota tão baixa assim, e foi notícia, manchete negativa aí, na imprensa do Estado de Santa Catarina. Então, votei sim consciente, porque esse é o nosso papel. Esse é o papel da bancada do Partido dos Trabalhadores, esse é o papel dos vereadores aqui, que tem seriedade na sua função, e com uma das suas principais funções, de fiscalizar. e, dessa forma, somos impedidos, pela bancada governista, que mais uma vez impede o vereador Ivan Nats de cumprir com a sua função, e impede a sociedade de saber realmente e ter transparência com relação a essas questões aqui apresentadas. Justificativa de voto? Informo a vereador Marcos da Rosa, nosso vice-presidente, pelo tempo de até dois minutos. Senhor presidente, só justificar a minha abstenção, esse é o espaço também político, certo? É também o espaço político. O vereador Ivan Nats disse que já tem o depósito. Ele já tem o extrato do depósito, certo? Eu disse aqui a esfera política. Tem a esfera do judiciário, tem o Ministério Público que já está pedindo explicação, hoje no jornal a gente leu e tal, então, se decidem as coisas no judiciário. Fala-se até hoje daquela bandeira, dos 60 mil da bandeira, que não foi paga a bandeira, na verdade, a bandeira não foi paga, e até hoje se fala que o Napoleão Bernardes deu 60 mil por uma bandeira, ele não pagou a bandeira. Não é verdade? A bandeira deu problema, não veio com as especificações da compra, conforme eles tinham especificado para comprar na licitação, e aí o prefeito nem tinha pago, não tinha pago a bandeira, e simplesmente não pagou e devolveu a bandeira, mas até hoje, para o povo de Blumenau, o Napoleão pagou 60 mil e uma bandeira. Nessa questão aqui, eu quero dizer que eu respeito os vereadores no seu trabalho, na função de cada um, e na fiscalização, vereador Ivan Artes. Respeito, tenho profundo respeito, por vossa excelência, pelos meus colegas, e tem que fiscalizar mesmo, principalmente quem é da oposição. A oposição faz parte do processo, é salutar, é importante que haja a oposição. Nesse caso, o vereador já tem em mão, segundo ele, o depósito, o extrato do depósito, e também todos já sabem, segundo o que o vereador informou aqui, que houve um depósito, depois houve um estorno. Então, não tendo perda para o município, não tem por que eu ficar batendo nessa tecla. Muito obrigado. Mais alguém deseja justificar o voto? Então, informe que a sessão solene, para a entrega de moções, de louvor que estava marcada para hoje, foi transferida para o mês de março. Nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores, para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 23 de fevereiro, de 2016, terça-feira, às 15h, convocadas neste plenário. Obrigado, senhores vereadores, obrigado a todos que nos acompanharam no plenário, também pela TVL e pela internet. Uma boa noite a todos. Obrigada. 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 Obrigada.